Bom dia, com a palavra o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, doutor Antônio Barra Torres. Bom dia às senhoras e senhores que nos acompanham nesta sessão ordinária pública, transmitida ao vivo no canal da Anvisa no YouTube, cujo link encontra-se disponibilizado no portal de nossa agência. Eu cumprimento a diretora Meiruzi de Souza Freitas, os diretores Alex Machado Campos e Romeson Rodrigues Mota, procurador-chefe doutor Fabrício Braga e a secretária-geral senhora Lílian Pimentel. Em 15 de fevereiro de 2023, às 10 horas e 33 minutos, verificado o quórum necessário, daremos início à primeira reunião ordinária pública da diretoria colegiada do ano de 2023. 2023. Antes da consulta que faremos aos diretores, se tem itens a serem incluídos ou retirados de pauta, se faz necessário uma consideração a respeito de tema de relevância nacional que tem sido discutido amplamente nos últimos dias. É um tema regulatório que passarei brevemente a discorrer, mas não sem antes deixar a reflexão de que há problemas, há dramas humanos vultosos que acometem o nosso próprio país. E, logicamente, me refiro àqueles que já até são infelizmente crônicos, como os bolsões de pobreza, a fome, a miséria, as notícias de todo o drama dos nossos irmãos, dos povos originários, sobretudo dos Yanomamis. Já falamos sobre isso, mas a cada dia novas informações e novas imagens passam por nós. Eu não vou detalhar mais isso, eu tenho certeza que a doutora Meruzzi, com seu conhecimento amplo na área, inclusive, de alimentos, poderá contribuir melhor do que eu. Mas, em que pese esse cenário nacional tão delicado, tão sensível, tão tocante, tão demandante de medidas urgentes, nossos cumprimentos às equipes multidisciplinares de defesa civil, de saúde, das forças armadas, das forças de segurança, do Ibama, enfim, eu vou até parar por aqui, sob pena de esquecer algum desses grupos que estão atuando lá em socorro a esse problema tão grave, mas é impossível não citar a tragédia, o drama humano da Síria e da Turquia, países que têm as suas populações, as suas coletividades tão bem representadas aqui no Brasil, que, graças a Deus, é como que um verdadeiro, é um cadinho, aonde esses valores tão ricos, tão caros da humanidade, têm representantes significativos e numerosos aqui no Brasil, mas esse drama tão comovente do terremoto que acometeu, principalmente, esses dois países, aonde nós vemos também o incansável trabalho de equipes que estão se expondo a riscos terríveis, recentemente vimos uma equipe ao vivo, praticamente ser soterrada, um dos elementos da equipe teve que ser socorrido, pessoas que estão lá trabalhando até a exaustão para tentar trazer sobreviventes. E temos visto exemplos em que a vida contraria toda a regra, toda, não vou dizer expectativa, mas tudo aquilo que se sabe de medicina e mesmo com dias e dias passados, ainda são localizados sobreviventes. Nossa solidariedade para com o povo sírio, turco, todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento por conta de tudo que acontece lá. Peço também a mentalização positiva de todos, as orações para aqueles que têm fé religiosa, pela nossa querida assessora Andréia, enfrentando uma situação de saúde muito delicada, muito difícil, lutando pela vida. E eu relembro que na fé católica, aquela fumaça do incenso que torna santo o altar naquele momento, é como a oração do justo. Na fé católica, a oração do justo, ela sobe direto a Deus. Que possa ser assim com todos nós e que possamos ter o nome da Andréia, a nossa querida Andréia, no nosso pensamento, para que ela possa se recuperar desse momento tão difícil que ela atravessa. O tema regulatório que gostaria de rapidamente citar e abordar é a questão das máscaras, do uso de máscaras naqueles ambientes em que a Anvisa tem o dever, ela tem a atribuição prevista e ela tem o dever de atuar. São áreas muito específicas. São áreas muito específicas aonde temos que atuar por dever de ofício. Eu cito nominalmente a questão dos aeroportos, do interior das aeronaves, dos portos. Nessas áreas, a autoridade sanitária é a Anvisa. Diferentemente das outras áreas, como por exemplo, as áreas públicas, as imensas áreas públicas do nosso país, aonde o escopo de atuação pertence pertencem, pertencem a outros organismos que não a Anvisa. Então, primeiramente, estamos atuando onde temos o dever de fazê-lo, não podemos nos descurar disso. Ao manter a utilização do uso de máscaras, nós estamos alinhados com os organismos de referência nacional e internacional. No campo nacional, indiscutivelmente, este organismo é o grande gestor da saúde nacional. Chama-se Ministério da Saúde. Ministério ao qual a Anvisa é uma agência vinculada. Ontem mesmo, o Ministério da Saúde tornou pública nota técnica, aonde, entre outras referências, pontua a nota técnica número 16, de 12 de novembro de 2022, que preconiza sim, recomenda sim a utilização de máscaras em várias situações, eu vou citar aqui, e também nos ambientes fechados e ambientes de aglomeração. Reitero, estamos atuando nas áreas específicas para atuação da Anvisa. Repito, aeronaves e os aeroportos. O objetivo da manutenção do uso de máscaras está, claro, não somente atrelado a dados estatísticos epidemiológicos das 24 horas do dia. O Brasil é a sede mundial da maior concentração de pessoas, por um motivo festivo, é o carnaval. E não há que se falar no início do carnaval, que ainda virá os dias que a folhinha do calendário marca como carnaval. Nós sabemos que as celebrações do carnaval já vêm se dando há algum tempo, tempo. As aglomerações já se dão há algum tempo. E é natural entendê-las, é natural entendê-las. Nós enfrentamos dois anos muito difíceis, dois anos de muito medo, muita apreensão, dois anos em que mais de 700 mil famílias perderam seus entes queridos, para não falar num número ainda maior de pessoas que foram acometidas de uma série de sequelas, que estão inclusive ainda em estudo, não há um consenso da ciência quanto a isso nesse momento. É justo que quando esse processo tão terrível da pandemia comece a apresentar sinais de arrefecimento, encontre uma população, principalmente a nossa população brasileira, que é internacionalmente conhecida, pela sua capacidade de confraternizar, de bem receber, a alegria que o brasileiro tem, de estar junto de seus amigos, seus entes queridos e até daqueles que conheceu há cinco ou dez minutos imagem da nossa hospitalidade que corre o mundo todo. Então, nenhuma crítica nesse sentido àquelas pessoas que sabedoras, e hoje em dia todos nós somos sabedores de praticamente tudo que se relaciona com a Covid-19, tirando, é claro, as filigranas científicas de tratamento e prevenção, mas enfim, nós sabemos como nos conduzir, nós sabemos o que é preciso fazer. Entretanto, não podemos descurar, e aí não podemos, volto esse nós não podemos, para a coletividade regulatória da Anvisa, de descurar-se de pessoas que precisam de uma atenção especial quando se colocam próximas fisicamente das outras. Vamos relembrar das crianças que possuem um sistema imunológico que ainda não está competente para enfrentar as ameaças do dia a dia de qualquer vírus ou bactéria. É uma imunocompetência ligada à idade tenra. O sistema imunológico ainda está em processo de maturação, ainda está captando dados para produzir defesas. infelizmente, secundário a uma série de crimes de fake news, nós tivemos uma cobertura vacinal pequena, perto do que o Brasil sempre teve tradição em demonstrar. Então, temos que ter atenção com nossas crianças, temos que ter atenção com as nossas gestantes. Durante a gestação, o sistema imunológico da gestante entra num compasso mais brando, porque ela está, sim, com parte de um organismo vivo que não é dela, sendo albergado, sendo nutrido no seu próprio corpo. Então, a situação imunológica das gestantes também é delicada. Nós temos uma parcela nobilíssima de nossa população, os idosos, que aí já entram numa outra questão imunológica, chamada imunosenescência. Como organismo como um todo é tocado pelo tempo, o sistema imunológico do idoso também é, e já não consegue responder com a mesma rapidez. Nós temos a questão das pessoas que possuem, eu não vou dizer imunossupressões, mas imunodebilidades, por uma série de outras questões. Nós temos as pessoas que se submetem a transplantes e tendem a usar imunossupressores para que o organismo não reaja aos tecidos transplantados. Nós temos pessoas que possuem condições, outras, não ligadas ao sistema imunológico, que as torna mais suscetíveis às infecções de quaisquer natureza, inclusive às infecções virais. Todas essas pessoas se utilizam de aeronaves, estão nos aeroportos, estão às vezes fazendo viagens até para tratamento de saúde, quando não pelos outros motivos normais, quais sejam o trabalho e o lazer. Essas pessoas estarão dentro dos ambientes confinados de uma aeronave por algumas horas ou muitas horas, dependendo da viagem, estarão nos sagões dos aeroportos por muitas horas ou poucas horas, em contato também com as pessoas que optaram neste momento por estar presentes nas aglomerações. Portanto, é dever da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através do seu corpo altamente qualificado de técnicos, pessoas da mais alta qualificação acadêmica, que estão monitorizando todos esses dados, todos esses números diariamente. Diariamente. O Ministério da Saúde tem os mapas semanais, nós temos acesso. E como disse no início da minha alocução, não é só a questão da análise do mapa com o retrato das 24 horas, é o olhar para adiante, levantar a cabeça do papel que está sobre a mesa, divisar o horizonte e lembrar que nós temos um evento de massas, um evento de aglomerações, que é considerado o maior do planeta e chama-se Carnaval. Não é razoável? Que uma celebração à vida, como essa, a alegria, ao relaxamento, depois de tanto tempo de dor e sofrimento e morte, signifique um risco para todas essas coletividades, infelizmente, numerosas em quaisquer país, e eu digo infelizmente, aqueles acometidos por debilidades de saúde, excluo as gestantes, a gestação, ao contrário, é um sinal de saúde. Essa é a tônica que nos norteou a mantermos a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes como o interior de aeronaves, e os sagões de aeroportos, assim permanecerá durante o período de Carnaval, atentos que estamos a todas as variáveis. Obviamente, tão logo esse cenário se modifique, do mesmo jeito que partiu de nós por dever de obrigação de ofício o ato de impor a restrição, também caberá a esta mesma agência, e é a agência que tem a atribuição institucional para fazê-lo, propor a devida flexibilização ou eventual retirada completa desta e de qualquer outra medida protetiva em relação a esta doença ou a qualquer outra que tenhamos que enfrentar. Desculpem a alocação um pouco mais longa, mas entendo que é oportuno e necessário em face de todas as manifestações que temos tomado ciência e também recebido acerca desse tema que é muito importante. eu consulto aos diretores se tem itens a serem incluídos ou retirados de pauta e de pronto digo que não tenho itens a incluir ou retirar de pauta. cumprimento e passo a palavra a diretora Meiruzi de Sousa Freitas. Bom dia, presidente. Cumprimento os diretores Alex, diretor Homerson, procurador Fabrício, a secretária de Dicol Lília Pimentel. Cumprimento a todos que acompanham essa reunião ordinária pública. Cumprimento os servidores da Anvisa na primeira Dicol do ano. Já chegamos até aqui iniciando o trabalho um trabalho que precisa ser continuado sempre em prol da melhoria da regulação sanitária no país e do controle sanitário. Cumprimento, gostaria de fazer um cumprimento especial a todos os servidores públicos do país mas uma atenção a todos os servidores e pessoas que estão atuando em especial em relação a uma crise dos Yanomamis. Realmente uma situação que coloca a saúde pública no lugar de muita preocupação quando a gente especialmente quando a gente trata de insegurança alimentar e essa insegurança alimentar envolve crianças. Então queria dar um agradecimento como cidadã e também como servidora pública a todos que estão atuando frente a tragédia humanitária dos Yanomamis. Eu queria até comentar que tudo que se tratar dentro da atuação da Anvisa em especial da segunda diretoria referente a suprimentos a alimentos ou até mesmo desfechos de medicamentos terá total prioridade da nossa equipe com trabalho seja durante a semana seja final de semana de forma que a gente possa contribuir da contribuição da Anvisa na redução dos danos a essa crise. A nossa equipe da Anvisa já começou a interlocução com o Ministério da Saúde em especial a Gerência Geral de Alimentos em reunião inclusive com participação da segunda diretoria para que a gente faça o primeiro levantamento dos suprimentos alimentares autorizados no Brasil e o que tem no mundo que possa ser utilizado nesse momento de crise. e nessa esteira presidente o senhor citou a grande crise que a Turquia e a Síria vem enfrentando relacionados aos terremotos a nossa solidariedade com aquele povo e com todos que ali trabalham mas ao mesmo tempo eu queria registrar que mesmo naquela tragédia a gente verifica a resiliência da vida a gente verifica que pessoas que estão abaixo dos escombros dos escombros há quase uma semana ainda tem vida e esses profissionais que lá trabalham trabalham em conjunto para salvar vidas e na esteira de salvar vidas foi o que a gente buscou fazer durante a pandemia nos momentos mais punjantes da pandemia na qual a gente tinha grande número de mortes incerteza para que caminho seguir e uma das primeiras atitudes da Anvisa foi inclusive trazer diretrizes para o uso de máscaras naquele momento pouco se sabia mas é certo que as máscaras conhecidamente por toda a sustentação científica é um instrumento de proteção individual e coletiva contra a transmissão das doenças virais e as máscaras por muito tempo foi a medida não farmacológica possível ser utilizada o que nós alcançamos hoje com melhorias e ontem foi um dia para mim muito especial muito especial a comemoração de nenhuma morte por covid-19 no Brasil uma satisfação enquanto servidora pública da área da saúde enorme quando a gente decidiu as vacinas pouco tempo Brasil tinha quatro mil mortes então ontem nenhuma morte então motivo de extrema alegria e de reafirmar que as vacinas cumprem e cumprirá o seu papel de proteger contra hospitalização e óbitos e mesmo as vacinas atualmente registradas elas mantêm essa proteção e nessa esteira eu queria colocar que o Brasil teve uma alta vacinação principalmente até a segunda dose mas a gente ainda tem dificuldade de ampliar a vacinação para a dose de reforço terceira e quarta dose principalmente para os públicos mais necessitados e mais vulneráveis e nesse sentido uma baixa vacinação de crianças por motivos aqui já citados então certamente nós trabalhamos para superar muitos desafios da pandemia covid-19 alinhamos o nosso entendimento e conhecimento científico junto às principais autoridades nacionais e internacionais com medidas que nos fazem comemorar esses dados de hoje nenhuma morte redução das hospitalizações e o carnaval a maior festa popular do Brasil uma festa popular que aumenta a circulação de pessoas no nosso país inclusive permite ainda dentro dessa festa que o nosso país venha muito estrangeiro venha pessoas para o nosso país então a circulação de pessoas tanto nacional internacional ela é aumentada é um período que nos traz nós da vigilância sanitária um período de olhar e de alerta de acompanhar os dados foi muito bem colocado sobre o acompanhamento dos dados não só de infecção de hospitalizações e de novos casos de covid-19 surgimento de variantes como a questão do momento de maior aglomeração pela festa popular que o Brasil atravessa e ainda bem que a gente pode estar nesse momento tendo uma festa popular tendo as pessoas na rua as condições aqui citadas sobre as aeronaves são condições diferenciadas por isso que neste momento avaliando todos os dados até aqui mais o cenário nos põe no momento de cautela para decidir e discutir pós carnaval o tema sobre um olhar da ciência sobre um olhar da proteção sobre um olhar que se soma àqueles trabalhadores que estão lá na Síria e na Turquia um olhar de salvarmos vidas todas as vidas são importantes para a Anvisa e é nesse sentido que o espírito de superação e que estamos sim em novos tempos nos dar mais força para trabalhar o ano de 2023 alinhando as principais estratégias do país as quais sejam que a Anvisa seja uma autoridade reconhecida LGBT no maior nível da OMS que a Anvisa continue como uma referência uma autoridade que protege a saúde pública e também uma autoridade que contribui para o fortalecimento do complexo industrial da saúde do país é nesse sentido presidente que eu começo a minha primeira reunião pública da DICOL no ano de 2023 e informo que eu retiro de pauta os itens 3.2.1.1 e 3.2.1.2 para análise do pedido de desistência por parte da recorrente só queria mais uma vez reiterar que as vacinas são essenciais e que o uso de máscara protege a população brasileira muito obrigada presidente Obrigado Obrigado e diretora e diretora Meruzi Freitas e Romes Motto presidente Antônio Barra aos participantes da sessão os diretores adjuntos das diretorias a Lília secretária-geral Fabrício nosso procurador e os colegas que estão participando da sessão cumprimentar quem nos acompanha pelos meios oficiais de comunicação da agência especial no YouTube dizer de fato que a primeira reunião acaba acumulando uma série de comunicações presidente e de locuções que até a população e a imprensa especializada aguardam com expectativa o movimento da agência na primeira reunião do ano primeira reunião pública e eu inicio fazendo minhas palavras do presidente da agência em relação aos temas que trouxe a conhecimento público a diretora Meruzi que traz um conjunto de observações muito importantes sobre a atuação da agência e também gostaria de aproveitar o ensejo a oportunidade dessa comunicação pública para trazer alguns tópicos muito rapidamente temos uma sessão longa hoje ainda com muitos temas mas primeiro para para reconhecer presidente como disse a primeira reunião do ano só acontece agora nesse período de fevereiro mas agora em 28 de janeiro o consórcio de veículos de imprensa interrompeu aquele trabalho que fizeram durante toda a pandemia durante boa parte da pandemia desde junho de 2020 a imprensa especializada brasileira se reuniu para atualizar dados que ficaram disponíveis para a população brasileira para as autoridades de saúde e nós mesmos a Anvisa nos valemos desses dados para atualizar ao lado de outras informações técnicas que tínhamos obviamente que a Anvisa lança a mão de um conjunto de dados ainda ontem uma nota pública da Anvisa dava conta das nossas interações com OPAS OMS Ministério da Saúde Butantan Fiocruz ainda ontem a diretora Meruza estava no evento da Fiocruz no Rio de Janeiro a nossa interação é permanente a nossa coleta de dados é permanente e eu queria agradecer publicamente ao consórcio de imprensa pela contribuição que fez a população brasileira e aos órgãos de saúde nesse período em que a atualização de dados era tão cara para as decisões públicas para as decisões de saúde pública isso ficou comigo desde o 28 de janeiro quando eu vi o anúncio o anúncio foi dado no rodapé dos jornais mas eu fiquei com aquilo na cabeça de se eu vou fazer esse agradecimento porque nós amanhecíamos os dias para procurar os dados às vezes de primeira mão dos consórcios que faziam um trabalho às vezes de formiguinha e atrás dos dados locais então eu queria fazer esse agradecimento nessa linha presidente ainda o que é que chama atenção o fato dos veículos de imprensa terem encerrado esse trabalho que não era deles mas cumpriu um papel de relevância pública enorme isso não põe luz não põe luz e não significa que a pandemia acabou e nem aqui estamos trazendo nenhum alerta de que a pandemia não acabou e de que isso faz com que nós sejamos um ponto fora da curva da avaliação da situação epidemiológica muito longe disso se tem uma instituição do Brasil hoje que acompanha com muita com muita curácia o que está acontecendo na pandemia é a Anvisa sem demérito de nenhuma outra instituição no país a Anvisa faz o seu papel e é por isso que ainda persistem algumas medidas é por isso que ficamos atentos com a nossa competência aliás por força dela inclusive nós criamos no final do ano passado por uma decisão de todos os diretores um comitê técnico comitê técnico que tem como missão produzir uma série de trabalhos que dão conta da nossa capacidade de enxergar o legado de aproveitar o que foi de melhor feito pela agência e gerar referências para outras situações de emergência e também sobre a questão do desabastecimento no Brasil então tudo isso está num conjunto digamos assim de ações da agência que estão alinhadas com essa capacidade de responder as necessidades que a sociedade reclama naquilo que é competência da agência e aí presidente não há como não não nos voltarmos para essas discussões ainda sobre o status da pandemia o momento em que a pandemia está sobretudo nesses dois aspectos que foram tão bem debatidos pelo senhor e pela diretora Meiruzi a questão vacinal trabalhamos todos nós autoridades de saúde trabalhamos para que a vida voltasse ao normal é com muita alegria que a gente vê o país podendo retornar ao seu maior evento público de massas que retrata aquilo que é o ponto alto do brasileiro a alegria a descontração a informalidade enfim uma festa que atrai milhões de turistas e é uma coisa peculiar do Brasil hoje nenhum lugar do mundo vai ter um carnaval nós vamos ter estamos tendo já no meu Recife em Pernambuco o carnaval já começou já há algumas algumas semanas e isso atrai obviamente as preocupações naturais de quem lidar com saúde pública lidar com saúde pública e os dois tópicos que atraem a nossa mobilização um é a vacinação a diretora Meiruz trouxe aqui dados importantes sobre a nossa a nossa reação o Brasil foi muito foi muito exitoso na campanha de vacinação do Covid mas tem remanescem ainda preocupações por exemplo como grupo de pessoas que ainda não alcançaram o ciclo completo das doses de reforço que é um motivo de preocupação para as autoridades as crianças em especial os índices de vacinação são baixíssimos dados atualizados não contam que menos de 5% das crianças tomaram as vacinas para Covid e a tal hesitação a vacina que a OMS relaciona com um dos grandes interesses um dos grandes preocupações no mundo por conta das campanhas antivacinas por conta das fake news se traduzem hoje num reflexo muito negativo e as autoridades o Ministério da Saúde tem convocado as autoridades e os pais a vacinarem as crianças não só para Covid mas para o calendário tradicional todos nós aqui um dia tivemos a chance de um pai ou a mãe nos levar para tomar as vacinas básicas por isso mesmo hoje é uma preocupação enorme o calendário das crianças o calendário vacinal de vários tipos de vacinas que caíram o percentual de alcance vacinal então nosso apelo aqui num momento como esse em que comemoramos a volta das atividades corriqueiras do país e culturais como o carnaval a atenção para a necessidade da retomada das vacinas de que as pessoas cuidem dos seus idosos cuidem dos seus imunos comprometidos as pessoas que convalescem ainda por conta da doença e que se protejam hoje tem uma uma entrevista de página no jornal Globo com Maria Van que é a epidemiologista americana que é a líder da OMS para a Covid e ela falando a matéria começa assim a Covid está aí e as pessoas se cuidam essa é a matéria dela e ela reconhece a importância de que as pessoas tenham cuidado e saibam distinguir os públicos e que as pessoas se vacinem porque essa é a melhor atitude para enfrentar ainda o que nós conhecemos como pandemia e nesse sentido presidente para concluir eu eu trago aqui eu trago aqui assim eu me me hermano aqui as palavras do presidente Barra e da diretora Miruzi em relação a questão das máscaras a Anvisa está atentíssima a esse tema nós temos amigos familiares pessoas que nos procuram congressistas que a todo instante nos consitam a discutir o tema então a gente está atualizadíssimo sobre esse tema ontem mesmo uma nota técnica do Ministério da Saúde que já está publicizada ela é coerente inclusive com uma manifestação técnica da Organização Mundial da Saúde dizendo que em lugares fechados a máscara ainda é recomendada e não é difícil de reconhecer que o ambiente de uma aeronave um ambiente confinado fechado onde transitam pessoas das mais diversas condições de saúde e muito ao contrário do que o senso comum pode imaginar ah mas está tendo carnaval para que máscara em avião essa é uma pergunta comum que todos nós somos somos provocados mas a questão é justamente essa as pessoas de todas as idades especialmente jovens vão aos carnavais participam daquelas mobilizações que é um lugar de risco de contaminação não só da covid mas de outras doenças e retornam justamente pelo hub da aviação em vários aeroportos do país para seus lugares de origem tendo contato com idosos imunocomprometidos pessoas que se deslocam para fazer cirurgias crianças que não tomaram vacina e é justamente esse olhar sobre o cuidado ainda de públicos que merecem o cuidado das autoridades de saúde que não nos autorizam num período de pré carnaval ou melhor dizendo como disse o presidente há pouco de carnaval já no país há algumas semanas a discutir a retirada da obrigatoriedade das máscaras em aeronaves o tema está aceso a Anvisa está atenta que logo depois do carnaval a gente precisa discutir isso com muita profundidade porque a gente reconhece também que é um cansaço que as pessoas estão ansiosas por isso mas felizmente a gente tem se pautado por uma linha técnica por racionais técnicos científicos que tem bem ou mal nos colocado no lugar certo desse debate a gente está exposto a crítica a gente sabe da ansiedade da sociedade mas a gente tem buscado pautar nossas decisões por decisões técnicas então acho que a mensagem que fica é essa presidente aproveitando também e para promover uma justificativa pública que é devida que é correta porque há uma ansiedade nesse tema e a gente reconhece todos esses aspectos mas estamos diante de uma festa planetária que só existe no Brasil com a mobilização de pessoas típicas do Brasil típicas da nossa tradição carnavalesca e cultural e que atrai decisões diferentes de outros países então não é possível fazer uma comparação ah mas na Alemanha caiu a máscara no avião mas não tem carnaval na Alemanha então é isso não há dúvida que nós estamos na eminência de rediscuter esse tema essa é a minha contribuição presidente desculpa o alongar mas é porque é uma chance de promover uma explicação pública que eu não tenho nenhum item a colocar ou tirar da pauta eu agradeço ao diretor Alex Machado Campos pelas relevantes contribuições que trouxe ao tema relembrando também que o doutor Alex é egresso assim como eu da quinta diretoria a diretoria que tem em seu organograma a gerência geral de portos, aeroportos e fronteiras área técnica diretamente ligada a esse tema e relembrando doutor Alex relembrou do último comitê que criamos na agência um comitê eminentemente como todos os demais claro mas eminentemente técnico no acompanhamento não só dessa como de outras de outras medidas e isso me faz recordar o comitê de enfrentamento da pandemia que foi tornada pública a sua criação no dia em que a Anvisa primeiro organismo federal a manifestar-se publicamente quanto à pandemia assim o fez no dia 27 de janeiro de 2020 então acredito que tenhamos sim uma trajetória de experiência no lidar com essa situação que foi completamente nova já trilhando o nosso terceiro ano consecutivo nesse acompanhamento e nas ações decorrentes obrigado diretor Alex e passo a palavra nesse momento ao diretor Romeson Rodrigues Mota obrigado diretor presidente a quem já cumprimento cumprimento também os colegas diretores o diretor Alex diretor Amiruzi secretária-geral Lilia Pimentel nosso procurador Fabrício todos os demais que nos acompanham tanto aqui nessa sala quanto pelos pelo site da Anvisa pelo canal da Anvisa no YouTube senhor presidente essa é a nossa primeira reunião ordinária pública do ano é muito bom estar de volta é muito bom estar de volta presencialmente depois de ter passado por períodos principalmente são períodos que a gente tem uma atenção um pouco maior como foi Natal e Réveillon mas agora estamos de volta presencialmente aqui nessa data de 15 de fevereiro importante também pontuar que apesar de ser desta primeira reunião ordinária pública o trabalho não para e não parou na Anvisa estava verificando aqui agora há pouco no nosso sistema de votação eletrônica de Colnet estamos no centésimo quinquagésimo terceiro circuito deliberativo em votação são 153 processos que todas as assessorias que todos os diretores analisam e continuam decidindo processos esses que pelo regimento interno da agência não necessitam de ser deliberados em reunião ordinária pública então utilizamos esse sistema só para citar o número do volume de trabalho da agência gostaria também nessa oportunidade muito rapidamente senhor presidente demais diretores citar recente medida preventiva tomada por esta Anvisa que é a interdição cautelar das pomadas de trançar e modelar cabelos também fruto de um trabalho coordenado pelas diversas áreas da Anvisa pela área de registro sob supervisão do diretor Alex pela área de monitoramento sob supervisão do diretor Daniel as demais áreas de todas as diretorias da Anvisa também a gerência de fiscalização que vem acompanhando esse caso pelo menos desde o início de dezembro e chegou ao ponto de que devido o fato de não ser possível identificar um único ator que estava causando os efeitos adversos desse produto por medida preventiva de preservação da saúde da população foi interditado todas as pomadas utilizadas para moderar cabelos o trabalho ele continua um trabalho que é da Anvisa mas também é das vigilâncias sanitárias dos estados e municípios é do ministério da saúde a investigação continua e tão logo seja possível identificar o ingrediente causador do efeito adverso a Anvisa naturalmente vai tomar as medidas sanitárias necessárias para que seja disponibilizada à população um produto seguro para sua utilização gostaria também aqui de pedir licença ao diretor Alex para reiterar o convite feito por sua diretoria às empresas para a reunião que o senhor convocou agora para sexta-feira com as empresas que produzem esse produto eu me lembro diretor Alex que no auge da pandemia foi em reunião com o setor produtivo onde nós encontramos solução para vários problemas que tínhamos então eu acredito que esse é um caminho muito bem pensado e muito bem organizado pelo senhor e que eu acredito que dará frutos porque os empresários a iniciativa privada tem condições talvez muito mais rápidas de fazer análise desses produtos para identificar o agente causador naturalmente no âmbito da vigilância sanitária os laboratórios centrais de saúde pública de cada estado o NCEQS ligado a Fiocruz também está fazendo essas análises é o assunto também mais um assunto do momento que está sendo tratado com o cuidado necessário por esta agência nacional de vigilância sanitária agradeço a oportunidade no que se refere a pauta senhores eu solicito a retirada de pauta dos itens 2.1.4 e 2.4.10 obrigado obrigado ao diretor Romsson Rodrigues Mota efetuado o registro da retirada dos itens solicito a senhora secretária-geral da diretoria colegiada que realize o chamamento dos itens de pauta obrigado diretor-presidente cumprimento a todos e desejo um bom dia e excelente reunião antes de iniciarmos a apreciação da pauta informo que foram recebidas manifestações durais para os itens 2.1.1 3.4.1.2 e 4.1.2.2 e que os devidos vídeos foram disponibilizados antecipadamente aos diretores para o devido conhecimento e serão transmitidos no momento das deliberações das matérias elucido ainda que as recorrentes dos itens 3.2.7.1 e 3.4.1.1 solicitaram que as deliberações sejam tratadas em reunião presencial conforme estabelecido no artigo 3º da RDC 522 de 23 de junho de 2021 assim sendo os recursos serão incluídos na pauta da reunião subsequente a esta passo então a pauta item 1.1.1 informe acerca da revisão da resolução diretoria colegiada número 327 de 9 de dezembro de 2019 que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e a importação bem como estabelece requisitos para comercialização prescrição a dispensação o monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais e da outras providências diretora Miruzi Freitas está com a palavra Obrigada Lília no compromisso da transparência e de comunicar a diretoria colegiada mas também a todos o andamento da revisão da regulamentação da Anvisa de 2019 o importante marco regulatório que tratou que trata do tema de produtos para cannabis é de conhecimento todo o debate que a Anvisa vem fazendo e acompanhando os produtos da cannabis desde a edição dessa norma que está no momento em revisão inclusive por dever legal da própria regulamentação então cumpre trazer esse informe à diretoria colegiada para que todos tenham as mesmas informações é uma atualização do processo de revisão da RDC 327 de 2019 norma que dispõe sobre os procedimentos para concessão de autorização sanitária para fabricação e importação bem como estabelece requisitos para comercialização prescrição e dispensação monitoramento fiscalização do produto de cannabis para fins medicinais e da outras providências a Anvisa publicou a referida norma em cumprimento ao seu papel estabelecido pela lei 9782 de 1999 em sintonia com a permissão excepcional de acesso a esses produtos previstas na lei 11.346 de 2006 e observando os limites determinados pela portaria 344 de 1998 do Ministério da Saúde que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeito a controle especial a RDC 327 previu uma situação extraordinária e transitória de autorização desses produtos na medida que esses têm se apresentado como uma opção terapêutica e ao passo que determina sua revisão em até três anos após a sua publicação neste aspecto contextualiza-se que o processo de revisão está em curso e foi iniciado com a inserção do tema na agenda regulatória 2021-23 da Anvisa sob o projeto 8.37 revisão da regulamentação de produtos da cannabis para fins medicinais e aberto o processo de regulação a partir do termo de abertura número 46 de 23 de maio de 2022 momento a partir do qual foram iniciadas as discussões de análise de impacto regulatório entre as áreas da Anvisa relacionadas ao tema sob o ponto de vista jurídico legal a norma continua válida vigente e sem qualquer prejuízo de sua eficácia até a sua completa revisão conforme dispõe o parecer número 214 2022 seconce PF Anvisa destaco desse parecer ademais não se pode perder de vista que o tempo da edição do instrumento normativo com inserção de prazo de vigência temporária o ano de 2019 não havia a noção da epidemia de proporção de proporções internacionais que iria acontecer a partir de 2020 que traria impacto diretamente no trabalho da agência em especial na gerência geral de medicamentos responsável diretamente para o tratamento da matéria e por consequente da edição e revisão do ato normativo concluiu-se que o disposto no artigo 77 parágrafo único da RDC 327 de 2019 é uma obrigação de revisão da norma imposta pela própria agência mas sob o ponto de vista jurídico legal não há não há qualquer prejuízo em relação a validade vigência ou eficácia da norma como decorrência do não cumprimento dessa obrigação dentro do prazo previamente estabelecido no instrumento e nem tão pouco na relação a continuidade do trabalho da revisão da norma pela área técnica assim o processo de revisão da RDC 327 encontra-se em andamento está sendo conduzido pela gerência geral de medicamentos específicos notificados fitoterápicos dinamizados e gases medicinais a GEMESP da gerência geral de medicamentos e encontra-se com participação de diferentes áreas técnicas da Anvisa pois se trata de matéria normativa transversal e complexa que requer diferentes perspectivas de abordagens as áreas da Anvisa mais diretamente relacionadas ao tema tem realizado diversas reuniões internas além de consultas e encontros com agentes externos afetados para revisão da norma de forma a subsidiar o AIR e conferir robustez ao processo atendendo o disposto na orientação de serviço número 96 de 2021 considerando a importância de se privilegiar a participação dos interessados desde o início do processo regulatório um dos mecanismos de participação social utilizado durante o AIR para a coleta de subsídio foi o E-Participa trata-se de publicação e divulgação de formulário eletrônico com perguntas relativas ao tema que ficou aberto a todos os interessados no período de 17 de 10 a 17 de 11 de 2022 com o objetivo de coletar informações dados e evidências sobre os assuntos em decisão eu queria lembrar que foi a primeira vez que nós usamos esse instrumento regulatório E-Participa foi nas discussões da revisão da norma de cannabis e nos mostrou um importante instrumento de participação social foram elaboradas 56 questões em sua maioria com respostas livres e outras objetivas sinalizando como sim ou não as perguntas foram direcionadas a seis grupos de atores envolvidos com o tema a saber pacientes cuidadores responsáveis médicos prescritores farmacêuticos pesquisadores laboratórios analíticos setor produtivo e outros para participantes que não se identificavam com nenhum dos referidos grupos além de duas perguntas adicionais com temática geral direcionadas a todos os grupos para divulgação do E-Participa foi realizado o webinar em 13 de 10 de 2022 aberto ao público em geral e a atores relacionados com o tema no qual foram contemplados também informações sobre o andamento do processo de revisão da 327-2019 cuja gravação e apresentação encontra-se disponível no portal da Anvisa o formulário do E-Participa foi aberto a contribuições e ficou disponível para contribuições da população por 30 dias como resultado foram recebidas cerca de mil manifestações de participantes distintos nesta última quinta-feira no dia 9 de fevereiro de 2019 o relatório do E-Participa foi publicado no portal da Anvisa e traz a consolidação de dados de 989 formulários de pesquisas que foram preenchidos por completo por participantes distintos conforme disponível no portal da agência ainda como forma de envolver a população nesse processo e como objetivo de realizar a discussão técnica sobre o ponto de vista da RDC 327 foram realizados em novembro e dezembro de 2022 reuniões com especialistas em áreas relacionadas ao uso de produtos de cannabis além de pesquisadores vinculados a universidades e de servidores das unidades técnicas da Anvisa e participação da assessoria de melhoria da qualidade regulatória foram convidados especialistas da Fiocruz do Conselho Federal de Medicina do Conselho Federal de Farmácia Médicos Prescritores e Farmacêuticos durante as reuniões foram levantadas informações importantes para o debate e a tomada de decisão sobre o tema as quais serão reunidas as demais contribuições recebidas pelos diferentes atores por meio do processo regulatório com isso o tema tem em si que a agência vem seguindo as boas práticas regulatórias durante esse processo de revisão da 327-2019 e diversos aspectos relacionados à regulação dos produtos de canábis para o uso medicinal tem sido discutido por meio do processo de AIR e com o uso de mecanismos de participação social dando oportunidade de participação a diferentes grupos e atores e contribuindo para a melhoria do marco regulatório atual oportuno ainda relatar que a Anvisa vem acompanhando e participando das discussões internacionais sobre a regularização de produtos para canábis para fins medicinais por vezes a regulamentação brasileira é apontada como exemplo de uma boa prática de controle e de proteção ao paciente no momento outros países como Canadá e Estados Unidos estão buscando caminhos regulatórios que equilibrem o desejo dos indivíduos de ter acesso a esses produtos como a necessária supervisão regulatória para gerenciar os riscos à saúde por fim todo o contexto de revisão da RDC 327 de 2019 consta em nota técnica elaborada pela gerência de medicamentos específicos notificados fitoterápicos dinamizados e gases medicinais que será publicado no portal da Anvisa na área referente ao processo regulatório relativa ao tema juntamente com esse informe conforme a orientação da nossa adulta procuradoria é isso senhores diretores o tema de atualização e informe para que todos tenham conhecimento do trabalho que vem sendo realizado no âmbito da segunda diretoria Obrigado pesquisa em instituições públicas que se dedicam ao tema e é uma ansiedade muito grande sobre a revisão da 327 a gente tem acompanhado o movimento de estados colocando produtos à base de canábis na sua cesta de serviços de assistência e no final do ano passado nós a diretoria colegiada fizemos damos um passo importante na área da pesquisa quando a gente autorizou o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte a poder realizar pesquisas com canábis com produto in natura enfim de maneira que eu queria cumprimentar a área técnica cumprimentar a diretora Meruzi por liderar-nos nessa área parabenizar a pessoa do gerente João Perfeito e dizer do meu contentamento em podermos avançar liderar esse tema no Brasil a fim de permitir que novas soluções terapêuticas o FDA recentemente reconheceu publicamente que as soluções regulatórias que eles estabeleciam não eram capazes de enxergar capazes de perceber a forma como a canábis deve ser tratada pelas autoridades a fim de que ela possa alcançar o seu objetivo maior que é ser uma linha de ação terapêutica importante para a população então eu queria cumprimentar a diretora Meruzi e a gerência dela por essa iniciativa e por os informes que traz a diretoria e a população diretor Romes obrigado diretor presidente acho importante também esse esclarecimento e esse informe que a diretora Meruzi trouxe principalmente no que diz respeito a continuidade da validade da resolução ora em vigor que era uma dúvida que sempre se suscitava parabenizo a diretora por trazer o informe obrigado sem dúvida e de nossa parte de plano não há nenhuma barreira nenhum obstáculo nenhum pré-conceito dissecando bem a palavra pré-conceito ou seja nenhum conceito anterior muito pelo contrário precisamos que possibilidades sejam estudadas sejam verificadas à luz da ciência na medida em que até no caso específico nós temos acesso a uma série de relatos que apontam efetividades e positividades no advento de produtos à base de cannabis para determinadas situações no estudo da patologia secretária-geral Lilian para a continuidade com a pauta Obrigada doutor Mara Próximos itens 2.1.1 e 2.4.7 que serão abordados conjuntamente por se tratar de um mesmo processo processo número 25351.92 5149 barra 2019 traço 62 os assuntos abordam as propostas de abertura de processo regulatório e de resolução diretoria colegiada para alterar a RDC número 751 de 15 de setembro de 2022 que dispõe sobre a classificação de risco os regimes de notificação e de registro e os requisitos de rotulagem e instruções de uso de dispositivos médicos relator diretor Alex Campos que está com a palavra Presidente muito obrigado pelo chamamento do item e já pedindo aqui escusas à diretoria no momento de retirada de pauta do tema eu não tenho apontado esse como uma indicação de retirada de pauta mas conversando com assessoria e a partir de questionamentos que foram feitos da própria minuta que está disponível no site por zelo por cuidado eu solicito à diretoria que autorize a retirada do item em pauta a fim a fim de que a gente possa seguir com as outras temáticas já previstas na agenda da DECOL obrigado os itens os itens 2.1.2 e 2.4.8 serão abordados conjuntamente por se tratar de um mesmo processo processo número 25351.900361 barra 2023 traço 01 assuntos propostas de abertura de processo regulatório e de resolução de diretoria colegiada RDC para alterar a RDC número 646 de 24 de março de 2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade de descrever a composição em português na rotulagem de produtos de higiene pessoal cosméticos e perfumes relator diretor doutor Alex Campos a quem eu passo a palavra obrigado Lília eu voto de número 21 de 2023 da DIRI 3 que justamente propõe a alteração da RDC 646 que é a RDC que dispõe sobre a obrigatoriedade de descrever a composição em português na rotulagem de produtos de higiene pessoal cosméticos e perfumes a área responsável é a gerência de produtos de higiene perfume cosméticos e saneantes e de antemão já antecipo que o voto integral será entregue à diretoria a secretaria geral da sessão e que farei a leitura do meu voto apenas naquela parte que é fundamental a compreensão do tema e o entendimento dos demais diretores então trata-se da proposta que fiz referência e com proposição de dispensa de análise de impacto regulatório de consulta pública pelas razões que depois nós explicitamos a RDC 646 foi publicada em 30 de março de 22 resultado de consolidação das RDCs 432 de 2020 e 499 de 2021 a RDC 432 foi editada em cumprimento a uma sentença judicial transitada e julgada proferida em autos de ação civil pública que ordenou que a agência regulamentasse a obrigatoriedade de descrever a composição em português na rotulagem de produtos de higiene pessoal cosméticos e perfumes já a RDC 499 incluiu o parágrafo terceiro do artigo segundo da referida norma e alterou a cláusula de vigência artigo 6 de 5 de 11 de 21 para dia 1 de 11 de 2023 desse modo conforme consta do formulário de solicitação de abertura do processo a consolidação promovida pela RDC 646 não alterou o mérito das demais resoluções consolidadas apenas adequando-as à técnica legislativa para trazer maior clareza e concisão ao texto normativo desde a edição da norma e diante das discussões realizadas com o setor produtivo no que se refere à apresentação da composição química traduzida nas embalagens de produtos de higiene pessoal cosméticos e perfumes a Anvisa decidiu pela criação de um banco próprio de substâncias traduzidas ainda não publicado que será referência para o setor produtivo assim considerando que a vigência da obrigatoriedade se avizinha ante a ausência de publicação do referido banco de tradução e pela dinamicidade própria que a atividade de tradução detém evidencia-se que é oportuno avaliar a inserção de regras de transição para implemento da obrigação bem como desgotamento de rotulagem verifica-se que a impossibilidade técnica de atendimento pleno da obrigação normativa pela dimensão e formato tradicionais de alguns produtos de higiene pessoal cosméticos e perfumes bem como a necessidade de prever expressamente regras de transição para implemento da obrigação e desgotamento de rotulagem e seja uma abertura de processo regulatório para alteração da RDC 646 de 2022 a nossa gerência da área técnica propõe a dispensa de IR por baixo impacto e de consulta pública por tratar-se de processo com circunstâncias em que a realização de CP consulta pública se mostraria improdutiva considerando a finalidade e os princípios da eficiência razoabilidade e proporcionalidade administrativas conforme parecer número 1 da GH COS foi identificado o seguinte problema regulatório em relação à norma vigente impossibilidade técnica de atendimento pleno da obrigação normativa pela dimensão e pelo formato tradicional de alguns produtos então veio a norma se identificou que no mundo real como o presidente tampouco tratou aqui se viu inexequível a pôr por exemplo algumas informações em alguns tipos de embalagens na área de cosméticos e perfumes a gente tem uma infinidade de possibilidades de tipos de embalagens que condicionam todos os tipos de produtos dessa área de engenho pessoal cosméticos e perfumes e mesmo a posição de código de barra em algumas das embalagens que inclusive tem abaloamento impedia a implementação e a efetividade da norma então a proposta regulatória em comento tem como objetivo possibilitar que a regra imposta de descrição da composição em português na rotulagem de produtos de higiene pessoal cosméticos e perfumes seja plenamente cumprida pelo setor produtivo além de mitigar futuros pedidos de excepcionalidade seja para deixar de cumprir a obrigação seja para esgotamento de rotulagem dito isso uma das principais alterações previstas no normativo diz em respeito ao formato digital que poderá ser viabilizado preferencialmente por meio do QR Code porém possibilitando outras opções para o fabricante tais como a indicação de endereço eletrônico ademais ao acessar essas informações o consumidor visualizará primeiramente a composição do produto com os ingredientes descritos em língua portuguesa o que atende prefacialmente a decisão judicial os quais serão descritos em lista validada pela Anvisa a ser disponibilizada em portal a proposta também prevê regras de transição dessa forma para os produtos regularizados até 31 de outubro de 2023 será concedido um prazo de 36 meses para o esgotamento da rotulagem antiga e no caso da atualização das listas de ingredientes traduzidos aplica-se o mesmo prazo para o esgotamento de rotulagem qual seja de 36 meses destaco meu voto às reuniões que tivemos com a ABPEC que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos que de maneira aflita trouxe essas questões a conhecimento da diretoria colegiada por intermédio da terceira diretoria e há uma série de pleitos feitos pela associação que não foram absolutamente acatados a parte substancial foi acatada a quem agradeço publicamente pelas contribuições de dados de mundo real que foram trazidos pelo setor considerando que a proposta de RDC entrará em vigor em 1º de novembro de 2023 da mesma forma que prevê a RDC 646 espera-se que a alteração seja de baixo impacto pois as empresas terão tempo suficiente nós estamos em fevereiro de 2023 tempo suficiente para escoar as rotulagens antigas e aderir às novas possibilidades de incumprimento da obrigação principal em relação a pauta conjunta de abertura de processo regulatório de minuta de RDC destaco por oportuno o caráter de urgência da presente proposta considerando a data de entrada de vigor da RDC que requer a implementação das alterações apontadas impactando inclusive as estruturas fabris a fim de garantir a previsibilidade ao setor regulado que é uma das premissas da atuação regulatória outro sim trata-se de alterações pontuais que visam aperfeiçoar o texto normativo e possibilitar sua adesão por parte do setor regulado por fim a procuradoria geral junta a Anvisa por meio de parecer opinou favoravelmente ao prosseguimento da marcha processual com a observância das recomendações e observações apontadas na parecer que foram acatadas as quais como disse foram incorporadas a proposta de RDC nesses termos presidente considerando as justificativas apresentadas pela área técnica com a dispensa excepcional de IR de consulta pública diante dos postos eu voto pela aprovação da abertura do processo administrativo de regulação e da proposta de RDC que altera a RDC 646 que dispõe sobre a obrigatoriedade de descrever a composição em língua portuguesa na rotulagem de produtos de higiene pessoal com os métodos e perfumes é o voto que submeto à diretoria colegiada Obrigado diretor Alex Campos a quem cumprimento pelo voto apresentado e também as áreas técnicas envolvidas é um tema de grande relevância grande importância sobretudo para abranger produtos que tem uma capilaridade imensa em qualquer população a nossa não é diferente assim coloco em discussão e votação com a palavra o diretor Rominson Rodrigues Mota Obrigado diretor presidente eu lembro que esse é um tema que a Anvisa regulamentou por força de uma decisão judicial e que desde a regulamentação inicial desse tema saberíamos que ele é um tema de complexa implementação o que seja essa segunda atualização da RDC original que tão oportunamente o diretor Alex traz a deliberação desse colegiado eu acompanho na íntegra o voto do relator Obrigado diretor diretora Meiruzi Souza Freitas Primeiro cumprimento a relatoria o trabalho feito e vou me alinhar ao diretor Rominson porque eu acho que esse é um dos exemplos dos anais da regulamentação o quão complexa essa matéria e o quanto tem que se entender sobre o tema do que nós regulamos sobre os produtos que nós regulamos para editar normas quando nós recebemos essa decisão judicial com todo o mérito e cumprimento que deveria ser dado a gente discutiu por vezes da sua inviabilidade inclusive com o próprio setor e que não agregaria proteção porque quando se agrega proteção acho que é indiscutível acho que essa forma de resolver o problema de atender a decisão judicial e considerar também o avanço no tema as informações que hoje pode chegar via QR Code ainda que a gente não tenha uma uniformidade no país de acesso à internet resolvem grande parte dos problemas e também acho que é uma estratégia de monitoramento para verificar se essa medida pode ser ampliada inclusive para outros produtos após o ganho que se teria com as informações que viriam via QR Code e nesse sentido eu me alinho à posição do relator e voto integralmente com o diretor Alex Obrigado diretora eu também acompanho a relatoria integralmente declarando aprovados por unanimidade os itens 2.1.2 e 2.4.8 da pauta Próximos itens 2.1.3 e 2.4.9 que serão abordados conjuntamente por se tratar de um mesmo processo Processo número 25351.930026 barra 2022 traço 49 Assuntos propostas de abertura de processo regulatório e de resolução diretoria colediada para dispor sobre produtos saneantes com ação antimicrobiana relator diretor doutor Alex Campos que está com a palavra Presidente de maneira encarecida quer fazer um apelo à diretoria colegiada se há possibilidade de eu inverter a leitura o próximo voto é meu Lília e eu quero buscar uma informação esse voto que eu proferiria agora o presidente carece de uma informação que eu acho importante para a diretoria colegiada e eu consulto se é possível para que eu não precisasse retirar de pauta eu apenas gostaria de inverter para ler o próximo item de pauta que é meu caso não fosse eu não faria essa incontinência aqui eu não vejo problema regimentalmente se é possível porque eu a gente avaliaria o item seguinte é uma alteração de sequência não vejo problema se os diretores tem alguma oposição regimentalmente algum problema não só precisamos votar essa alteração essa inversão de a pauta perfeito vamos fazer isso com brevidade para a gente não atrasar doutor só um minutinho doutor qual o item que o senhor está colocando o item da pauta porque o próximo item seria o do doutor não consulta aqui pelo menos a quem chegou aqui seriam votos é o 213 e o 249 é o próximo seria eu mesmo quem relatou quem relataria eu sei o voto então ele quer passar para mais à frente da reunião pois não dentro desta reunião pois não agora eu entendi regimentalmente precisa ser votado eu também fiz uma confusão na verdade meu próximo item na verdade é uma porta da portaria conjunta não é isso meu próximo item não vejo problema nenhum problema só vamos é isso que eu estou invocando é que o item 2.5.3 que seria o seguinte é é meu também e nesse sentido se a sequência fosse essa se a sequência for o diretor homens então eu é não é pela ordem presidente aqui no papel que a gente acompanha não seria o próximo item mas eu como sou o próximo item eu não tenho nenhum problema se assim puder que o diretor Alex relata o 2.5.3 agora na sequência dele eu pediria no caso diretor o senhor não tem problema relatar o seu e aí é o tempo em que eu busco a informação necessária para compor o meu voto também da mesma forma melhor assim né Lílian desculpe diretores então o diretor homens vota pela alteração da sequência diretora meiruz eu também acompanho aprovado por unanimidade a alteração de sequência secundariamente ao pedido do diretor relator doutor Alex Machado Campos perfeito então passo a informação que os itens 2.1.4 e 2.4.10 foram retirados de pauta pelo diretor homens são morta item 2.1.5 processo número 25351.93 0989 barra 2022 traço 42 assunto proposta de abertura única de processo regulatório para atualização periódica dos métodos gerais e capítulos relacionados do compêndio da farmacopéia brasileira relator diretor doutor Rolson Mota quem eu passo a palavra obrigado Lília faço um esclarecimento que em dezembro foi aprovada uma orientação de serviço da Anvisa que alterou a forma de relatoria dos assuntos que chamamos de atualização periódica onde passou a esses assuntos ser relatados pelo diretor supervisor da respectiva unidade técnica da Anvisa responsável pelo tema motivo esse pelo qual nesse novo modelo eu trago essa a deliberação essa abertura do processo único e já uma junto a uma atualização periódica que trata os capítulos relacionados ao compêndio da farmacopéia brasileira é o voto número 37 de 2023 da quarta diretoria da Anvisa o relatório é uma proposta elaborada pela coordenação da farmacopéia para abertura única de processo regulatório para atualização periódica dos métodos gerais e capítulos relacionados do compêndio da farmacopéia brasileira presente processo tem o objetivo de adequar a relatoria o fluxo regulatório e os procedimentos das atualizações da farmacopéia brasileira conforme estabelece a orientação de serviço número 117 de 12 de dezembro de 2022 que dispõe sobre os assuntos de atualização periódica a solicitação de abertura do processo administrativo de regulação está instruída com os seguintes documentos formulário de solicitação para abertura do processo nota técnica número 1222 da COFAG e proposta de consulta pública número 219 9209 em relação à condição processual conforme item 3 do formulário de abertura do processo a COFAG solicita a dispensa da análise de impacto regulatório por baixo impacto e informa sobre a realização da consulta pública em sua análise a assessoria de melhoria da qualidade regulatória informa que o presente processo foi instruído com todos os documentos necessários à abertura da proposta conforme estabelecido na portaria 162 de 2021 e na orientação 117 de 2022 todavia destaca a necessidade da deliberação da diretoria colegiada quanto à excepcional dispensa de AIR e em relação à estrutura do ato normativo distinta da estabelecida no artigo segundo da OES número 117 de 2022 considerando a avaliação das justificativas apresentadas pela área responsável da análise a lei 9782 de 99 que define o sistema nacional de vigilância sanitária e cria a Anvisa dispõe que compete à Anvisa a promoção da revisão e atualização periódica da farmacopéia brasileira a resolução da diretoria colegiada número 467 de fevereiro de 2021 prevê que compete aos comitês técnicos temáticos da farmacopéia brasileira a proposição de revisão de monografias e textos compendiais e ao comitê gestor da farmacopéia brasileira a apreciação dos textos farmacopéicos provenientes dos comitês técnicos temáticos devido a demandas provenientes do setor regulado e das áreas internas da Anvisa frequentemente é necessário atualizar o compendio da farmacopéia brasileira seja para incluir novos textos revisar ou excluir textos existentes o impacto dos textos farmacopéicos reside na exigência de atendimento por parte dos fabricantes de medicamentos e insumos farmacêuticos aos requisitos de qualidade definidos na farmacopéia brasileira destaca-se que quando há a revisão ou elaboração de um novo texto farmacopéico o processo perpassa várias etapas 1. a avaliação inicial da demanda 2. a inclusão no plano de trabalho dos comitês técnicos temáticos da farmacopéia brasileira 3. uma discussão ampla no âmbito do CTT responsável que pode inclusive requerer a contribuição de outros CTTs no caso de temas transversais e com frequência consulta as áreas técnicas da Anvisa ou outras instituições interessadas e rotineiramente item 4 a consulta pública as etapas anteriormente mencionadas revelam que a decisão final de um CTT se sustenta em decisões bem estabelecidas de caráter técnico-científicas asseguradas por meio da discussão do tema registrada nas reuniões destes comitês que possuem composição mista contendo representantes da Anvisa da Academia e do setor regulado ainda os textos farmacopeicos por estarem sujeitos a atualização periódica podem a qualquer tempo e sob qualquer justificativa ser objeto de demandas por atualização dos mesmos interessados setor regulado de áreas internas da Anvisa ou outros perpassando cada demanda pelo mesmo processo de avaliação técnica e regulatório descrito anteriormente seguindo essa lógica entendo que está correto o enquadramento do referido caso na hipótese de dispensa de AIR por ato normativo considerado de baixo impacto prevista no inciso terceiro do artigo 18 da portaria 162 de 2021 os textos farmacopeicos são atos normativos aprovados por resolução da diretoria colegiada portanto a sua alteração deve ser realizada por resolução da diretoria colegiada conforme o parecer número 150 de 2021 secos PF Anvisa e nos termos da portaria número 162 de 2021 nos termos da portaria 162 de 12 de março de 2021 os produtos da farmacopeia brasileira são consideráveis normas de atualização periódica em relação ao fato das atualizações periódicas se darem por meio de ato normativo principal ou seja RDC em contradição à estrutura disposta no artigo segundo da OS 117 de 2022 a área esclareceu que para adequar a atualização periódica do compêndio da farmacopeia brasileira e de seus outros produtos será necessário iniciar uma fase de estudo sobre a melhor forma de organizar a resolução da diretoria colegiada e a instrução normativa a ser associadas com o tema aqui eu presto um esclarecimento que essa orientação de serviço traz que as atualizações periódicas deverão se dar por meio de instrução normativa no presente caso ela se dá por resolução de diretoria colegiada porque é assim que hoje está na RDC em vigor portanto será um outro processo administrativo que será aberto para a atualização da RDC e assim as atualizações periódicas da farmacopeia passarem a ser atualizadas por meio de instrução normativa continuando o voto a COFAR informou que pós sergar o processo de atualização a fim de adequá-lo poderia causar prejuízos ao andamento regular esperado das atualizações do compêndio da farmacopeia brasileira desta forma entendo que foram apresentados elementos para justificar a estrutura do ato normativo diferente do previsto na OES lembro que a delegação de competência ao gerente laboratório de saúde pública para autorizar a abertura de consulta pública para elaboração ou atualização dos textos dos compêndios da farmacopeia brasileira foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada na reunião ordinária pública número 14 de 2022 realizada no dia 9 de agosto de 2022 dado que o processo foi instruído de acordo com o estabelecido na portaria 162 de 2021 e na orientação de serviço 1722 e que o mérito encontra-se respaldo conforme nota técnica 12 de 2022 da COFAG Elas Anvisa proponho a aprovação da proposta da presente abertura de processo regulatório passando ao voto todas as vezes que eu trago ao colegiado temas da farmacopeia brasileira eu considero necessário agradecer novamente os integrantes dos comitês técnicos temáticos que fazem um trabalho de relevante interesse público sem remuneração ao se disporem a compor esse comitê o nosso reconhecimento nosso muito obrigado do voto diante do exposto voto pela aprovação da proposta de abertura de processo administrativo de regulação de atualização periódica de resolução da diretoria colegiada que visa atualizar os métodos gerais e capítulos da farmacopeia brasileira sexta edição é o voto que submeto a deliberação deste colegiado obrigado diretor Romsson a quem cumprimento bem como as áreas técnicas envolvidas elaboração do presente voto de tema também tão relevante tão minucioso tão importante discussão e votação diretor Alex Machado Campos com a palavra presidente muito obrigado quero cumprimentar o diretor Romsson pelo voto completo com as informações detalhadas dando conta da excelência da nossa área técnica nesse nesse tema da importância da farmacopeia e da importância da sua atualização de maneira que eu acompanho integralmente o seu voto obrigado diretor diretora Meiruzi de Sousa Freitas cumprimento o diretor Romsson ele inaugurou a mudança regulatória que vem pela OS 117 e o voto é bem completo referente à farmacopeia brasileira e eu cumprimento toda a equipe da farmacopeia brasileira da gerência de laboratórios e voto integralmente com o diretor Romsson obrigado diretora Meiruzi eu também acompanho a relatoria declarando aprovado por unanimidade o item de número 2 2.1 1.5 da pauta os itens 2.1 1.6 e 2.4 1.11 serão também abordados conjuntamente por se tratar de um mesmo processo processo número 25351 1.93 7147 barra 2022 traço 11 assuntos propostas de abertura de processo regulatório e de resolução de diretoria colegiada para atualizar para atualizar a lista das denominações comuns brasileiras alterando a RDC número 469 de 23 de fevereiro de 2021 relator diretor doutor homison mota que está com a palavra Obrigado Lília da forma do item anterior também é um voto de abertura de processo regulatório e esse também já traz consigo uma atualização periódica de forma que os argumentos do relatório do voto são bem parecidos idênticos então neste voto que é o número de 38 de 2023 da quarta diretoria eu passarei diretamente a análise do tema inicialmente vale ressaltar que a denominação comum brasileira DCBs é a denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo oficialmente utilizada no Brasil cuja atualização é de competência do comitê técnico temático de denominações comuns brasileiras da farmacopéia brasileira conforme as diretrizes estabelecidas pela resolução da diretoria coligiada número 63 de 2012 e suas atualizações assim qualquer alteração na DCB inclusão ou exclusão de nomenclaturas resulta necessariamente na atualização da RDC número 469 de 2021 que aprova a lista das DCB da farmacopéia brasileira dessa forma quanto a formalização e centralização de todas as atualizações da lista DCB nesta única abertura de processo regulatório observa-se que o pleito coaduna com o princípio da eficiência administrativa principalmente no que se refere à simplificação de processo e se justifica na redução de esforços administrativos em instruções processuais idênticas inclusive quanto à motivação e condição processual estando de acordo com a OES número 117 de 2022 em relação ao fato das atualizações periódicas propostas não atender a estrutura disposta no artigo segundo da OES número 117 por se darem por meio de ato normativo principal ou seja RDC editado na forma de resolução da diretoria colegiada a área esclareceu que paralisar o processo de atualização para essa adequação poderia causar prejuízo ao mecanismo regular esperado das atualizações da lista das DCBs no entanto a cofara severa que essa adequação será concretizada no momento da revisão do marco regulatório das DCB previsto na agência regulatória projeto 5.3 revisão de regras utilizadas para a nomenclatura das DCBs processo número 25351 719139 barra 201505 por se tratar de atos normativos considerados de baixo impacto no setor é justificável a dispensa de AIR solicitada pela COFAR para as atualizações da lista das DCBs pois não provocam aumento excessivo de custos para os agentes econômicos ou para os usuários dos serviços prestados não provocam aumento expressivo das despesas orçamentárias ou financeiras e não repercutem de forma substancial nas políticas públicas de saúde segurança ambientais econômicas ou sociais também é justificável a dispensa de consulta pública uma vez que o mecanismo de participação social se mostra um produtivo de elevado custo administrativo tendo em vista que a atualização periódica das listas DCBs percorre regras previstas na RDC nº 63 de 2012 e demandam análise de um colegiado específico previamente designado para emitir parecer sob as nomenclaturas portanto as justificativas técnicas para dispensa de IRCP encontram-se devidamente amparadas pela portaria 162 de 2021 especificamente no inciso 3 do artigo 18 e inciso 2 do artigo 39 respectivamente nesse momento seguindo as recomendações do comitê técnico temático registrada nas atas das reuniões realizadas nos dias 8 de dezembro de 2022 documento C nº 219 613 e no dia 2 de fevereiro de 2023 documento C 224 1974 a proposta de resolução da diretoria colegiada tem o objetivo de incluir 16 e alterar 3 denominações nas listas das DCBs conforme é listado a seguir no meu voto destaco que a atualização proposta deverá entrar em vigor na data de sua publicação de modo a possibilitar o atendimento da expectativa dos interessados em utilizar as DCBs nas suas atividades na maior brevidade possível isso porque conforme já manifestado pela procuradora pela procuradoria federal junto à Anvisa apareceram 169 de 2020 que está no documento C 1186786 embora as DCBs sejam nomenclatura sem propriedade intelectual e que seu estabelecimento não configura um ato público de liberação uma vez que não caracteriza concessão a um interessado em específico é inegável que o eventual atraso em suas edições ou alterações podem trazer prejuízo às solicitações de registro de medicamentos do voto pelo expor-se ou voto pela aprovação da abertura única de processo regulatório para atualização periódica da lista das denominações comuns brasileiras com dispensa de análise de impacto regulatório e de consulta pública e da proposta de resolução da diretoria colegiada que dispõe sobre a atualização da lista de DCB e que altera portanto a RDC 469 de 2021 é o voto que submeto a este colegiado Obrigado ao diretor relator diretor Romeson Rodrigues Motta meus cumprimentos também a área técnica e colocando em discussão e votação passo a palavra ao diretor Alex Machado Campos Presidente acompanho o voto do diretor Romeson cumprimentando mais uma vez Obrigado diretor Alex diretora Meiruzi de Souza Freitas Cumprimento o diretor Romeson e acompanho integralmente Obrigado diretor eu também acompanho declarando aprovados por unanimidade os itens 2.1.6 e 2.4.11 da pauta itens 2.41 até o 2.4.4 serão abordados conjuntamente informo que os números dos processos estarão elencados no voto extratos e na ata desta reunião assuntos propostas de instruções normativas para inclusões de monografias de ingredientes ativos na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos domens sanitários e preservantes de madeira publicada por meio da Iene número 103 de 19 de outubro de 2021 relatora diretora doutora Meiruzi Freitas a quem passa a palavra Obrigada Lília eu me ensino esclarecendo que conforme a orientação de serviço 117 esses temas são de relatoria do diretor Alex estava sob a minha relatoria no momento que essas informações vieram também da gerência geral de toxicologia já para a segunda diretoria enquanto relatora da matéria anteriormente antes da mudança da OES e a assessoria trabalhou com o tema e gentilmente o diretor Alex já que o trabalho já tinha sido executado entendeu pertinente que eu trouxesse a matéria nessa reunião da diretoria colegiada mas já esclareço que é a última vez que eu trago essa matéria e que o tema será tratado pelo diretor Alex que é diretamente ligado a gerência geral de toxicologia nessa oportunidade eu gostaria de fazer um agradecimento a gerência geral de toxicologia e pelo trabalho executado por muito eu relatei as matérias de monografia de agrotóxicos sempre com muitos detalhes no processo sempre com muitas informações e muita proatividade trazida pela gerência geral de toxicologia é importante a atualização das monografias seja para no âmbito de incluir novas culturas de fazer revisões relacionadas a limites e é uma estratégia também de aprimorar a avaliação toxicológica realizada por esse importante produto pela Anvisa sempre no sentido de melhorar as estratégias de proteção à saúde e também permitir o seu uso na nossa agricultura que tem um papel tão relevante no país para a economia do país então nesse sentido de forma resumida são os três processos que eu passo três itens da pauta que eu passo a tratar a partir de agora eu trago resumidamente o voto 42 é um voto que trata de minutas de instrução normativa que dispõe sobre a inclusão de monografia de cinco ingredientes ativos são eles A70 C87 o R69 o R04 o R04.1 na relação de monografia de ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes e preservativos de madeira publicado por meio da instrução normativa IN 103 19 de outubro de 2021 e aqui eu queria fazer uma correção na minha fala também eu ressaltei a questão da gerência geral de toxicologia mas por vezes essas atualizações também ocorrem nos produtos que nós chamamos domes sanitários que são tratados pela gerência que trata os produtos saneantes então eu queria lembrar que os temas foram submetidos a consulta pública especialmente o A70 foi submetido a consulta pública 1124 publicado no diário oficial de 9 de 11 de 2022 com prazo de 60 dias finalizado no 1º de janeiro de 2023 e não houve contribuições o C87 também teve consulta pública CP 1120 de 2022 finalizado em 17 de 12 de 2022 e não houve contribuições o P69 colocado em consulta pública por meio da CP 1119 de 2022 finalizado as contribuições em 11 de dezembro de 2022 e houve uma contribuição que foi parcialmente acatada conforme o relatório de contribuições presente no CEM o R04 teve sobre a consulta pública CP 1121 publicado também no DOO em 11 de 2022 e finalizada em 1º de janeiro de 2023 e não houve contribuições queria lembrar que o tema é um assunto que não passa pela procuradoria por ser considerado já estabelecido pela vida como meramente técnico então não foi submetido a avaliação à procuradoria assim voto pela aprovação da proposta de instrução normativa que dispõe sobre a inclusão de monografia dos ingredientes ativos A70 C87 P69 R04 R04.1 na da relação de ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes e preservativos de madeiras publicado por meio da instrução normativa IN 103 19 de outubro de 2021 Reitero que com a vigência da OS da orientação de serviço 117 de 2022 a relatoria das instruções normativas de atualização periódica passou a ter responsabilidade do diretor supervisor da unidade organizacional responsável pelo assunto então a partir da próxima de qual o diretor Alex Machado Campos será o relator da matéria relativa às instruções de monografia de ingredientes ativos constante na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos domes sanitários preservativos de madeira publicado por meio da instrução normativa IN 103 19 de outubro de 2021 e aí diretor eu gostaria de fazer um desafio é ler a íntegro o nome desses ingredientes ativos porque até que eu tenho ousado a usar apenas o aí é pegadinha e aí já que passa o bastão o bastão no seu desafio é esse eu gostaria mais uma vez de agradecer a gentileza do diretor Alex e esse é o voto que eu submeto a deliberação da diretoria colegiada obrigado diretora Meruza ainda bem que a senhora desafiou o diretor Alex e não eu para tentar falar esses nomes cumprimento a relatora área técnica envolvida e coloco discussão e votação passando a palavra também para o diretor Romerson que também não foi desafiado como eu também não diretor não fui publicamente diretor presidente porque no meu voto anterior das DCBs tem também uma relação dessa um dos nomes o qual me furtei a ler tem 21 letras então impossível acompanho na íntegra o voto da diretora Meruza e espero a próxima de qual para ver o voto do diretor Alex todos estamos ansiosos esperando por isso obrigado diretor Romerson diretor Alex Machado Campos diretora Meruza é sempre meiga e muito divertida diretora Meruza tem um deles aqui que é o P69 Pinoc Saden vou treinar muito em casa agora viu e o Helm Palmatum Palmatum eu acho que é isso diretora Meruza a parte da brincadeira obrigado pelo carinho pelo trabalho de relatar esse tema e de acompanhar realmente no voto obrigado diretor eu também acompanho a relatoria declarando aprovados em unanimidade itens de número 241 até o 244 da presente pauta próximo item 2.4.5 processo número 25351.92 8151 barra 2022 traço 99 assunto proposta de instrução normativa para alterar as monografias de ingredientes ativos na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos domicianitários e preservantes de madeira publicada por meio da IN número 103 de 19 de outubro de 2021 relatora diretora doutora Meiruzi Freitas que está com a palavra obrigada Lilia na mesma linha é sempre um voto muito reduzido que pese ele está com todas as informações presentes no processo é o voto 43 de 2023 da DG2 trata-se de minuta de instrução normativa que dispõe sobre alteração de monografias de 11 ingredientes ativos e aqui eu queria lembrar que a DCB é mais difícil diretor Romeson já relatei a DCB trava mais a língua e não tem as estratégias de minuta são eles a mudança A26 B26 C05 C10 D21 E33 F62 M52 M53 021 P13 P17 P46 T16 na relação das monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes e de preservativos de madeiras publicado por meio da instrução normativa 103 de 19 de outubro de 2021 Queria registrar que o tema também esteve sobre consulta pública A consulta pública foi a consulta pública 1118 publicada em 13 de 10 de 2022 e finalizada em 11 de dezembro de 2022 com algumas contribuições que foram analisadas e acatadas conforme relatório e contribuições no processo SEI Por se tratar também de um assunto meramente técnico o texto da proposta como harmonizado não é submetido a apreciação e avaliação da Procuradoria Federal junto à Anvisa Assim pelo exposto o voto pela aprovação da proposta de instrução normativa que dispõe sobre as alterações das monografias e ingredientes ativos referidos nesse voto na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes e preservativos de madeiras publicado por meio da IN 103 de 2021 sendo este o voto que submeta a apreciação e a deliberação dessa diretoria colegiada Obrigado Obrigado a diretora relatora Meruzi Freitas a quem cumprimento bem como a área técnica envolvida na prontificação do presente voto colocando em discussão e votação com o diretor Robinson Rodrigues Mota Acompanho o voto da diretora Meruzi Muito obrigado diretor diretor Alex Campos Eu também acompanho o presidente Obrigado diretor eu também acompanho declarando aprovado em unanimidade o item de número 2.4.5 item 2.4.6 processo número 25351.933090 barra 2022 traço 81 assunto proposta de instrução normativa para alterar monografia do ingrediente ativo na relação de ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes e preservativos de madeira publicado por meio da INI número 103 de 19 de outubro de 2021 e para revogar as resoluções número 1851 barra 2021 e número 2811 barra 2021 relatora diretora doutora Meruzi Freitas que passa a palavra Obrigada Lília eu gostaria de chamar a atenção aos diretores para esse voto segue na linha relacionada a tema de alterar a monografia de ingrediente ativo de agrotóxico entretanto esse voto tem uma particularidade dos demais que a gente relata na DICOL por muito tempo então peço uma atenção especial assim trata-se de minuta de instrução normativa que dispõe sobre a alteração da monografia do ingrediente ativo C10 aí nesse caso o cipermetrina na relação das monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos saneantes desinfestantes e preservativos de madeira publicado por lei da IN 103 de 2021 queria lembrar que na minuta de instrução normativa é descrita a alteração da monografia constante no anexo da 103 que trata da relação dos ingredientes ativos nessa instrução normativa são revogadas as R.E. número 1851 de 6 de maio de 2021 publicada no diário oficial número 86 em 10 de maio de 2021 as resoluções em apreço foram equivocadamente produzidas em um lapso temporal de apenas dois meses entre uma e outra com redações sobrepostas e conflitantes entre si gerando ambiguidade em seu entendimento o texto proposto para substituí-las é mais claro conciso e eliminou as incorreções técnicas existentes a saber o grupo de cultura de feijões deve prevalecer sobre o CFI individuais de grupo feijão caoípe fava etc e a dose de referência aguda do JMPR 2006 deve prevalecer sobre a EPSA 2005 como ocorre nos demais sipermetrina exceto a beta relevante ainda informar que a resolução número 1851 de 6 de maio de 2021 foi produzida a partir da consulta pública 1016 de 24 de fevereiro de 2021 portanto posterior à consulta pública 979 de 15 de dezembro de 2020 a qual produziu a resolução 2811 de 11 de julho de 2021 ou seja houve uma inversão na ordem cronológica de publicação das resoluções em relação às suas respectivas consultas públicas contribuindo para a ambiguidade gerada sobre a qual as duas deveriam prevalecer a revogação de ambas com a consolidação da redação em norma única traz a solução definitiva queria lembrar que em relação à alteração da sipermetrina C10 houve consulta pública também publicada no diário oficial da União assim pelo exposto voto pela aprovação da proposta de instrução normativa que dispõe sobre a alteração da monografia do ingrediente ativo sipermetrina na relação dos ingredientes ativos agrotóxicos saneantes desinfetantes e preservativos de madeira publicado por meio da instrução normativa 103 de 2021 e revogação e revogação das resoluções 1851 de maio de 2021 publicado no diário oficial número 86 em 10 de maio de 2021 e também desculpa publicado em 10 de maio de 2021 no diário oficial da União número 134 referente aos ingredientes ativos CP10 sipermetrina e queria mais uma vez lembrar da OS 117 de 2022 o tema passa a ser a relatoria do diretor Alex é esse o voto que coloca em consideração a discussão da diretoria colegiada Obrigado diretora Meruzi cumprimentos bem como área técnica colocando em discussão e votação o diretor Romson Rodrigues Mota acompanho a relatura Obrigado diretor diretor Alex Machado Campos também acompanho a relatura Obrigado diretor também acompanho declarando aprovado em modo de unanimidade o item número 2.4.6 da pauta Próximos itens 2.5.1 e 2.5.2 serão abordados conjuntamente por se tratar de um mesmo processo Processo número 25351.901318 barra 2023 traço 55 Assuntos Documento Orientar e Publicar Orientador e publicação da agenda da avaliação do resultado regulatório 2023 2026 Relator Diretor Presidente Dr. Antônio Barra quem passa a palavra Obrigado Secretária-Geral da DICOL Lilian Do relatório da análise e agenda de avaliação de resultado regulatório ARR foi instituído em decreto número 10.411 30 de junho de 2020 sendo parte da estratégia de integração da ARR ao processo regulatório de órgãos e entidades da administração pública federal de forma a cumprir o decreto a agenda ARR foi incluída entre ferramentas regulatórias da Anvisa na portaria 162 de 12 de março de 21 que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para melhoria da qualidade regulatória na Anvisa Já o documento orientador chamado DO da agenda de ARR de 23 a 2026 tem por objetivo apresentar procedimentos para construção atualização monitoramento e conclusão da agenda ARR da Anvisa do mesmo período 23 a 26 incluindo elementos sobre o conteúdo de agenda ARR critérios de inclusão e exclusão vigência estrutura de governança de forma a conferir maior clareza para a sociedade sobre a estruturação deste instrumento uma vez que o relatório de inclusão da agenda de 2021 a 2022 foi aprovado pela DICOL de 8 de dezembro de 2022 surge a necessidade de construção de nova agenda da Anvisa no período 23 a 26 a vigência de agenda ARR em comento ocorre entre sua publicação no primeiro ano do mandato presidencial 2023 e sua conclusão no último ano do mandato presidencial de 2026 por ser um instrumento dinâmico durante a sua vigência coexistirão instrumentos regulatórios em diferentes fases do processo de ARR assim sendo a agenda ARR 23 a 26 é composta por o ARR de caráter obrigatório atos atos normativos dispensados de análise de impacto em razão de urgência conforme determinado em decreto e não dispensados de ARR pela DICOL nos termos do artigo 57 da portaria 62 de 21 e suas atualizações publicadas durante o mandato presidencial 23 a 26 ARR de caráter eletivo instrumentos regulatórios normativos ou não de interesse geral dos agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados aprovados pela DICOL durante o mandato presidencial 23 a 26 e escolhidos pelo colegiado para compor em agenda preferencialmente conforme um ou mais critérios a saber primeiro ampla repercussão na economia ou no país segundo existência de problemas decorrentes da aplicação do referido ato normativo terceiro impacto significativo em organizações ou grupos quarto tratamento de matéria relevante para agenda estratégica do órgão ou em último quinto vigência há no mínimo cinco anos ARR da agenda 21-22 instrumentos regulatórios constantes da agenda de ARR anterior cuja ARR não tenha sido finalizada portanto encontrar-se ainda em andamento do voto voto pela aprovação do documento orientador DO da agenda de ARR de 23 a 26 processo 6-22 14-774 e da agenda de avaliação de resultado regulatório ARR 23 a 26 processo 6-22 35 132 é assim que voto coloco em discussão e votação diretor Romerson Mota com a palavra Obrigado diretor presidente eu parabenizo a equipe da ASREG comandada pela servidora Thalita e acompanho integralmente seu voto Obrigado diretor diretor Alex Machado Campos Presidente acompanho integralmente seu voto e cumprimento a área técnica Obrigado diretor diretora Meruzi Freitas Eu acompanho cumprimento o diretor presidente e a assessoria de regulação e queria lembrar que no curso dessa agenda regulatória certamente a gente vai enfrentar alguns temas que aparecem e é normal e a Anvisa terá que enfrentar para regulamentar eu acompanho diretamente seu voto Obrigado diretor Meruzi faço minhas as suas palavras entre outras coisas nós estamos aqui para abordar frontalmente de frente os problemas que aparecem e não são poucos alguns são necessários outros totalmente desnecessários mas a gente dá o mesmo tratamento a todos eles com muita dedicação atenção e e a proficiência que a gente máxima que a gente consegue dar declaro portanto aprovado de unanimidade os itens de número 2.5.1 e 2.5.2 da pauta conforme a aprovação da colegiada acerca da inversão da pauta solicitada pelo diretor Alex Campos passo agora aos itens 2.1.3 e 2.4.9 que serão abordados conjuntamente por se tratar de um mesmo processo o processo é o número 2.5.3.5.1.9 3.0.0 2.6 barra 2022 traço 4.9 assuntos propostas de abertura de processo regulatório e de resolução de diretoria colegiada para dispor sobre produtos saneantes com ação antimicrobiana relator diretor doutor Alex Campos está com a palavra obrigado Lília eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez a diretoria colegiada por permitir a inversão da pauta e para tanto eu gostaria de esclarecer a razão da inversão porque trago um voto com um propósito muito específico a Anvisa aprovou uma RDC RDC 693 de maio de 22 que é a norma vigente que dispõe sobre as condições para registro de produtos saneantes com ação antimicrobiana e depois de editado o ato e passado por um processo de avaliação foram identificadas algumas impropriedades textuais absolutamente textuais sem nenhuma alteração de mérito e que num primeiro instante inclusive a DRI 3 provocou a procuradoria para avaliar se não seria o caso de uma republicação sem necessidade de discussão no âmbito do colegiado ou uma republicação ou uma retificação e de maneira muito apropriada a procuradoria nos informou que não seria necessário de fato submeter o texto a uma aprovação da diretoria colegiada e no momento em que invoquei a inversão é porque eu queria por cuidado só trazer um conjunto porque são várias alterações e eu queria trazer alguns exemplos apenas para ilustrar a diretoria não apenas manifestar que são pequenas alterações mas dizer que tipos de alteração estão sendo trazidas só para você ter uma ideia então por exemplo no artigo primeiro está escrito apresenta resolução tem como objetivo e aí por técnica legislativa esta resolução então são coisas desse tipo como por exemplo também o início de um artigo que tem para efeito para os fins então não tem nenhuma alteração de mérito ao contrário a ideia é que o texto fique absolutamente adequado às técnicas legislativas para não causar nenhum tipo de interpretação equivocada para os fins da própria resolução uma mudança também que foi recorrente durante o texto era uma locução que se falava produto com ação antimicrobiana e aí o texto novo que a gente está propondo traz produtos saneantes com ação antimicrobiana então eu pedi aquela inversão de pauta porque eu queria abrir a tabela aqui e trazer alguns exemplos diretor Rompos diretor Amiruzi diretor presidente de qual é o escopo da alteração que a gente está trazendo e com isso também vou me furtar de ler o voto porque para esse propósito tem parecer da procuradoria dizendo que é adequada a iniciativa não tem nenhum óbvio não tem nenhuma injuridicidade e o objetivo é justamente trazer clareza a aspectos pontualíssimos do texto trazendo essas correções textuais na 646 é isso e eu achava que era mais prudente trazer qual era o exemplo qual era a razão da mudança ao invés apenas de citá-los de maneira abstrata genérica de maneira a não permitir que os diretores soubessem exatamente qual era o propósito da alteração então presidente eu vou me furtar de ler o voto é isso são alterações pontualíssimas todas com esse propósito tem por exemplo o título de um capítulo que é produtos com ação antimicrobiana e produtos saneantes com ação antimicrobiana são todas alterações que vão permitir uma leitura correta da norma que é considerado um avanço aproveito para parabenizar Rodrigo e a gerência a GHCOS pelas iniciativas recentes todas no sentido de melhorar as nossas condições regulatórias nessa área a gente reconhece publicamente que no período da pandemia toda a ação da agência foi dedicada a energia mais robusta da agência dedicada aos temas voltados à pandemia alguns temas tiveram um rito ordinário da agência e aqueles que precisaram ser socorridos precisaram ser enfrentados para melhorar para poder trazer maior qualidade a nossa atividade regulatória estão sendo objeto dessas revisões e é por isso que trago esse tema a consideração da diretoria colegiada sob medo a aprovação é isso presidente obrigado mais uma vez a diretoria pela compreensão Obrigado ao diretor Alex coloco em discussão e votação o diretor Rominson Rodrigues Mota Obrigado diretor presidente cumprimento cumprimento o diretor Alex trazer o tema e cumprimento também o servidor Webert Gonçalves de Santana nosso coordenador de Saniantes cariosamente conhecido por nós aqui como Beto e o Rodrigo também que é o gerente de produtos de higiene e perfumes cosméticos e Saniantes dizer diretor Alex que foi muito fácil analisar esse processo quando estava estudando a pauta justamente por essa tabela comparativa tão bem elaborada que consta no processo estou com ela aqui aberta onde está grifado em amarelo exatamente essas alterações pontuais que o senhor colocou então um processo muito bem instruído fica fácil da gente analisar e eu parabenizo e acompanho integralmente seu voto Obrigado diretor diretora Meiruzi Freitas Eu cumprimento o diretor Alex e a sua equipe pela inquietude inclusive a inquietude de fazer melhoria redacional ao ordenamento jurídico da Anvisa as quais são pertinentes eu a cumprimento e voto integralmente com a relatoria Obrigado diretora eu também acompanho integralmente a relatoria declarando aprovados em unanimidade os itens de número 2, 1, 3 e 2, 4, 9 da pauta item 2.5.3 processo número 25351.91 1240 barra 2020 traço 34 assunto proposta de portaria conjunta SDA barra Mapa barra Ibama barra Anvisa que estabelece procedimentos a serem adotados para o registro de produtos microbiológicos empregados no controle de pragas ou como desfoliantes dessecantes estimuladores inibidores de crescimento além de revogar os atos normativos vigentes pertinentes a esta matéria instrução normativa conjunta do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Anvisa Ibama número 3 de março de número 3 de 10 de março de 2006 e o ato CGA barra DSV barra SDA número 6 de 23 de janeiro de 2014 relator diretor doutor Alex Campos a quem passa a palavra obrigado Lília eu também eu voto 22 da DRI3 e nesse voto também presidente farei uma leitura sistemática expedita porque o voto estará será entregue à secretaria da sessão e antes de fazer leitura parcial aqui e no que importa do meu voto eu queria apenas destacar a atuação da Anvisa nesse tema agrotóxico um tema que tem bem sido muito debatido recentemente por conta de propostas legislativas que estão em debate no Congresso Nacional para exaltar aqui o trabalho realizado de maneira conjunta entre o Ministério da Agricultura o Mapa o Ibama que cuida da parte do meio ambiente e da Anvisa é um trabalho feito de maneira coordenada no registro de produtos agrotóxicos a Anvisa não é o órgão registrante de agrotóxicos o Mapa é o órgão registrante mas a Anvisa compõe o trabalho de análise desses pedidos de registro e há toda uma ciência regulatória voltada à avaliação desse tema há muita confusão pública e informacional sobre a atuação da agência nesse tema cada vez mais esse tema vai ganhando clareza transparência e tanto os players envolvidos do agronegócio como a imprensa especializada e a própria sociedade vai tomando consciência da importância da atuação da agência nesse contexto e como produto desse trabalho colaborativo é comum que nós editemos atos em conjunto com a finalidade de aperfeiçoar esse regime jurídico de aprovação e de acompanhamento da regulação em agrotóxicos no Brasil e a Anvisa dá sua colaboração justamente nos aspectos que impactam a saúde da população os aspectos laborais e também de impacto dietético também da utilização de agrotóxicos de maneira que o voto que trago nesse dia de hoje dá conta de uma portaria conjunta que será editada com a posição da subscrição da agência pelas mãos do diretor-presidente e que foi fruto de um trabalho colaborativo envolvendo todos os órgãos que aqui citei produto de um comitê técnico que vem debatendo a importância de tratarmos a questão dos produtos microbiológicos empregados no controle de pragas como desfoliantes dissecantes estimuladores enfim todos aqueles que interagem com os produtos agronômicos enfim esse é o voto que trago aqui como decorrência desse trabalho em conjunto não é uma é um tema que foi liderado pelo mapa mas que cada Anvisa naquilo que ele toca naquilo que ele compete trazer a sua contribuição então trata-se justamente de uma proposta regulatória constante da agenda regulatória da agência que é a regulamentação de produtos fitoquímicos e biológicos de portaria conjunta do MAP Ban Anvisa que estabelece procedimentos a serem adotados para o registro de produtos microbiológicos empregados no controle de pragas ou como desfoliantes dessecantes estimuladores inibidores de crescimento além de revogados normativos vigentes a demanda para a revisão da instituição normativa Anvisa MAP Bama foi discutida no âmbito de um comitê técnico de associamento para agrotóxicos CTA aqui denominado em reunião ordinária de 9 de julho de 19 no qual foram indicados nomes de representantes dos três órgãos para compor grupo de trabalho com a finalidade de promover a revisão da INC de produtos microbiológicos a revisão da INC 3 a que fiz referência para a revisão da INC 3 foram considerados os pontos levantados pelos setores de registro e pós-registro dos três órgãos bem como o acompanhamento e o avanço científico e o panorama internacional sobre biopesticidas a primeira proposta de minuta elaborada conjuntamente encaminhada para consulta pública pelo período de 90 dias por meio da portaria 103 de maio de 20 publicado foi publicado em 27 de maio de 2020 processo regulatório conduzido pelo mapa e as justificativas da elaboração da minuta constam de nota técnica do mapa nota técnica número 6 em 13 de maio de 22 a terceira diretoria encaminhou o processo para a manifestação da ASREG em decorrência de despacho no qual a Jejetóx encaminhou minuta de revisão de instrução normativa conjunta do mapa a Anvisa e Bama número 3 de março de 2006 em resposta informou que a instrução processual encontrava-se adequada contemplando as etapas relacionadas ao fluxo regulatório e apresentando os documentos que serviriam de subsídio culminando com a minuta de instrução normativa conjunta a época instrução normativa em sequência o processo foi submetido a avaliação jurídica pela procuradoria federal junta Anvisa que exarou o parecer 00139 a procuradoria concluiu pela inexistência de óbitos jurídicos para a submissão da minuta de portaria conjunta a deliberação da DICOL e posterior assinatura do diretor presidente na parte da análise devo esclarecer que a proposta sobre apreciação visa atualizar a instrução normativa número 3 que é o atual regulamento vigente para o registro de produtos microbiológicos como agrotóxicos e afins a norma foi elaborada há 17 anos e a prática do trabalho cotidiano apontou a necessidade de sua atualização de acordo com o avanço científico e as legislações pertinentes ao tema com relação a atualização legal afeta ao tema destaca-se recente publicação do decreto 10.375 de maio de 2020 que institui o programa nacional de bioinsumos e o conselho estratégico do programa nacional de bioinsumos com a finalidade de ampliar e de fortalecer a utilização de bioinsumos no país para beneficiar o setor agropecuário de acordo com o referente do decreto considera-se bioinsumo o produto o processo ou a tecnologia de origem vegetal animal ou microbiana destinadas ao uso na produção no armazenamento ou no beneficiamento de produtos agropecuários nos sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas que interfiram positivamente no crescimento no desenvolvimento e no mecanismo de resposta de animais de plantas de micro-organismos e de substâncias derivadas que interajam com os produtos e os processos fisico-químicos e biológicos bem dessa forma os produtos microbiológicos são considerados bioinsumos e estão contemplados no programa nacional que fiz referência que tem entre seus objetivos e diretrizes valorizar a biodiversidade brasileira promover as boas práticas de produção estimulando a adoção de práticas sustentáveis atualizar normas específicas discutir e propor normas específicas de forma a considerar a particularidade dos bioinsumos e seus respectivos processos de cadastro e de registro a promoção ao uso do bioinsumo entre eles os agrotóxicos microbiológicos vem de fato de serem substâncias naturalmente presentes no meio e de sua utilização a partir da observação e consideração de relações ecológicas infra e inter-específicas é importante ressaltar contudo que de fato o fato de serem organismos ou substâncias naturais não os torna automaticamente inocuos ou seguros sendo necessária a construção de processos de avaliação de sua presença voltados à produção desta natureza com a utilização de informações pré-existentes quando possível e a solicitação de testes específicos que realmente possam contribuir para a ampliação do conhecimento sobre seus riscos dentro da necessidade de atualização da norma apontada foi realizado trabalho conjunto como expliquei entre os órgãos responsáveis pelo registro de agrotóxicos no Brasil Anvisa e Bami Mapa no âmbito do tal comitê realizadas essas considerações iniciais eu destaco as principais alterações trazidas na proposta em relação à norma vigente a emenda foi alterada de modo a ampliar o conceito da INC anterior aumentando a abrangência dos ingredientes ativos passivos de registros microbiológicos a atualização da definição de agente microbiológico de controle possibilidade do registro de organismos geneticamente modificados as OGMs ou que tenham sofrido manipulações genéticas desde que atendidos aos critérios dispostos em lei a inclusão do conceito de bioestimulante a dispensa de registro de produto técnico para os produtos microbiológicos esse ponto confere clareza contra a dispensa do requisito para a categoria de produtos na nova minuta uma vez que a INC já continha previsão para não obrigatoriedade de apresentação de certificado critérios para disciplinar o registro de produtos que possuem ingredientes ativos microbiológicos e químicos proibição de registro de produto microbiológico com micro-organismos que já se enquadram nas classes de risco biológico 3 e 4 dispensa de apresentação de estudos de resíduos para os produtos microbiológicos uma vez que os micro-organismos utilizados no controle biológico de pragas estão naturalmente presentes no ecossistema e outras alterações que eu vou me furtar aqui a relatar apenas para destacar ao concluir meu voto que isso é um avanço fundamental a utilização de microbiológicos como agentes agrotóxicos agentes de combate a pragas enfim e ao desenvolvimento de produtos mais de um ambiente de combate a pragas mais sustentável essa é uma tendência natural a grande indústria também está voltada a compreensão da utilização dos microbiológicos como alternativa tecnológica aos agrotóxicos agroquímicos mas eles não são isentos de impacto eles precisam ser avaliados porque eles interagem com o meio ambiente e tudo isso precisa ser objeto de clara regulação e isso está sendo feito nessa portaria conjunta e estimulando também a portaria ela estimula ela promove no ambiente do mercado o estímulo ao setor econômico no sentido deles se inclinarem a desenvolverem produtos com essa característica então a portaria ela tem esse objetivo do ponto de vista regulatório ela cumpriu aqui como já destaquei por força de parecer da procuradoria as etapas está pronta madura para ser publicada eu queria mais uma vez parabenizar aqui às vezes é tão injustiçada a área de agrotóxico da Anvisa que é reconhecida internacionalmente reconhecida nacionalmente os setores especializados sabem quanto a agência atua de maneira sofisticada no tema quem conhece o trabalho da agência não entra num determinado ringue que acontece nesse tema de um lado o controle social tem até contador presidente de robô na internet de quantos produtos a Anvisa eventualmente autorizou lembrando que a Anvisa não é autoridade registrante é produtos agrotóxicos que entraram no Brasil eventualmente atribuindo a Anvisa uma colaboração para que esses produtos entrassem no Brasil há toda uma ciência envolvida de outro lado uma parte de críticos em relação ao tempo em que a agência demora para promover a introdução de novas soluções tecnológicas isso tudo é um debate global a Anvisa está inserida no melhor nível desse debate e precisamos sair desse ringue desse corner porque na verdade a gente atua sabendo do impacto das nossas decisões interagindo com o ambiente econômico com o agronegócio o Brasil é uma potência nessa área e a Anvisa não está alheia a isso ao contrário preocupado em que as nossas decisões elas sejam capazes de proteger a saúde da população mas de outro lado conhecer compreender que tem impacto macroeconômico e esses impactos são avaliados na inteireza das avaliações da agência então queria cumprimentar Carlos Alexandre todo o time é um time que precisa ser reforçado com os concursos nós já temos aqui pronunciado inúmeras vezes que a Anvisa a gente disse que a Anvisa vai entrar em colapso a Anvisa já está em colapso na hora que tem fila tem colapso a fila já é preditivo de alguma coisa que não está andando bem mas o trabalho aqui é feito por técnicos tem trabalhos aqui alguém já invocou mas vocês não usam inteligência artificial não usam automação a gente já vem lançando mão de todos os instrumentos possíveis mas na área da diretora Meiruso por exemplo que é uma área importante cara a agência que é medicamentos na luta que a diretora Meiruso enfrenta lá as iniciativas que ela tem trazido não conta de toda sorte de iniciativa regulatória para a gente não ter fila na Anvisa numa área tão importante que é medicamentos e aí tem várias áreas tem na área de saneantes tem na área de agrotóxicos tem na área de tabaco enfim porque é impossível trabalhar com uma quantidade limitada de servidores então apenas chamo a atenção a enaltecer o trabalho Hercule de nossas áreas enaltecer o trabalho da GGTOX que vem fazendo um trabalho de excelência reconhecido pelo setor especializado e que dá orgulho aqui à diretoria colegiada da agência Presidente esse é o voto que submeta a agência ou seja a edição autorização para a edição da portaria conjunta a proposta que submeto e é nesses termos voto o texto da portaria foi disponibilizado então é nesse termo Presidente que eu submeto a proposta Obrigado diretor Alex é um tema muito importante nós podemos falar sempre a respeito do quanto representa para o mundo o agronegócio brasileiro eu não vou aqui repetir comparações que tive acesso por medo de errá-las mas de um x número de pratos servidos todo dia no planeta um número muito significativo dentro desse universo provém de alimentos produzidos aqui no Brasil quem pega uma estrada aqui no país eu vou dar como exemplo a BR-040 que é muito conhecida e atravessa de fora a fora o grande estado de Minas Gerais por exemplo passa por Goiás também um pedacinho de Goiás mas principalmente Minas e depois chega ao Rio de Janeiro olha dos dois lados e vê aquele oceano verde plantado até o horizonte e vê essa cena todo ano o ano inteiro sai uma plantação entra a outra entra a outra então fica muito claro perceber que a solução que tiver de haver tem de vir nessa escala porque não estamos falando aqui de uma plantação pequenininha de uvas por exemplo para vinho ou de oliveiras para a produção do azeite nós estamos falando de reitero plantações que vão até onde a vista alcança e nesse relevo que nós temos aqui no Planalto Central e quando vamos fazendo a transição ali para Minas Gerais essa parte do noroeste de Minas Gerais esse relevo ainda continua então a vista alcança até o horizonte e aquilo tudo é plantado então muitas vezes nós vemos a comparação de soluções do que se faz em culturas de menor porte a aplicabilidade para culturas de gigantesco porte como são as culturas brasileiras requerem obviamente uma solução que venha atender essa questão do controle microbiológico é moderníssima é muito importante e é claro ela vem com todo crivo de uma atenção sobre o seu desenvolvimento na medida em que tanto existem cuidados necessários com a aplicação dos agrotóxicos de família química por exemplo então é claro que o desenvolvimento do microbiológico ele já vem sob essa visão aguçada de se alcançar soluções que venham a ser melhores do que aquelas que eventualmente surgem com os agrotóxicos de origem de matriz química então de fato é um voto muito importante muito importante cumprimento a relatoria e as áreas técnicas envolvidas e obviamente a questão de pessoas e de fila que nós temos aqui na agência é o concurso público é o que o diretor Alex falou não adianta a gente ouvir proposições de outras soluções mas as outras soluções todas já foram empregadas todas todas quando assumimos a presidência da agência em dezembro de 19 nós já tínhamos sem ideia do que ia acontecer porque em dezembro de 19 havia uma uma fumaça de problemas vamos dizer assim vindos lá da China originalmente questão que depois se transformou na pandemia mas com o menor número de servidores do do período histórico da agência desde que ela foi criada 24 anos atrás então nós atravessamos um mar muito revolto com a menor tripulação e esse navio aqui não fez água fazer água quando o água doce ou salgada invade o navio quando ele tem algum problema então esse aqui não fez ele continuou navegando na melhor situação a ponto de ter sido citado por pesquisador trabalhando na FGV na Fundação Getúlio Vargas como o órgão federal de referência número 1 para todos os outros órgãos da gestão municipal estadual e federal pelo número de citações tanto da Anvisa quanto a dos documentos aqui produzidos as RDCs pelos outros órgãos da gestão pública nos três níveis no cenário tripartite município estado e a própria área federal ou seja precisamos de mais gente precisamos de mais gente para continuar fazendo um bom trabalho para o Brasil melhorar esse trabalho nunca ficar satisfeito com a qualidade alcançada temos a certeza que há muita coisa a ser melhorada mas de fato chegamos a um ponto que precisamos de mais gente e também claro né Alex pontuando que o número de vagas autorizadas hoje não resolve o problema 120 e poucas vagas não resolve o problema nós precisamos de muito mais do que isso muito mais do que isso talvez quase dez vezes esse esse número muito obrigado ao relator e área técnica envolvida em discussão e votação diretor Romsomota concurso e concurso dito isso sobre o tema em votação como o diretor Alex bem pontuou uma área que muito mal interpretada né enquanto a agência é cobrada em todos os fóruns por mais eficiência por redução de filas por modernização de análise por atuação levando em consideração o reliance a GGTOX é criticada quando aumenta sua produtividade então é como se o papel da agência nessa área fosse o de não analisar o de não analisar lembrando que a mesma agência que analisa tecnicamente cientificamente um protocolo vacinal um registro de medicamento é a mesma agência que analisa um processo de registro de agrotóxico então a confiança no trabalho dos técnicos que estão na GGTOX é a mesma confiança dos técnicos que estão na GGFIS na GGmed na GHCOS e assim sucessivamente são os mesmos servidores públicos concursados com a agência então eu tenho plena confiança na análise técnica realizada por aqueles servidores e quando vejo notícia a Anvisa liberou não sei quantos mil agrotóxicos eu parabenizo a equipe da área pela quantidade de pessoas que ele tem e por conseguir num momento tão adverso e num cenário tão adverso como o que eles trabalham fazer o trabalho deles com a independência que fazem parabenizo toda a equipe gerenciada pelo caso Alexandre especificamente sobre a instituição normativa conjunta trabalhar um texto que harmoniza a necessidade dos três órgãos não é fácil então esse grupo que foi formado está de parabéns por conseguir chegar aqui e trazer a deliberação desse colegiado por outro lado também para as empresas que pretendem ter a autorização regulatória para comercializarem seus produtos no país quando essa autorização regulatória depende de um único órgão já é complexo imaginem quando depende de três órgãos então isso demonstra ainda mais o quanto precisamos avançar nesse tema precisamos simplificar esse processo claro sem abrir mão um milímetro da eficiência da técnica da ciência no trabalho que nossos técnicos fazem da análise desses produtos tão essencial se utilizados da maneira correta e tão prejudicial se não forem utilizados corretamente titulista eu parabenizo o relator e acompanho seu voto Obrigado diretor homens obrigado pelas suas importantes considerações passo a palavra a diretora Miruzi Freitas Obrigada presidente eu vou lembrar o início do voto do relator que citou que o registro é um ato complexo registro de agrotóxico é um ato complexo nesse sentido nós temos uma lei de 1989 que trouxe a previsão da avaliação do órgão da saúde do meio ambiente e o da eficiência agronômica que é o ministério da agricultura devido a complexidade do produto com tela eu queria fazer uma lembrança que os produtos essa atualização dessa instrução normativa conjunta uma primeira instrução de 2006 os produtos de origem biológica na sua grande maioria são usados na agricultura familiar nos produtos que vão à mesa são produtos que não são produtos que não são de risco assim muito bem pontuado pela relatoria mas são produtos que tem um melhor resultado do ponto de vista alimentar são produtos que não deixam resíduos ainda que o alimento precisa ser limpo e são produtos que são mais mantém a característica do alimento de forma mais adequada então há um estímulo para a produção e para a utilização de bioinsumos com todas as diferenças da agricultura brasileira e nesse sentido um dos motivos dos resultados da Anvisa melhorar as filas e em números foi que os produtos relacionados dos produtos biológicos tiveram filas diferenciadas a Anvisa tomou essa decisão atrás que são produtos de menor toxicidade à saúde humana ainda que não sejam produtos inertes mas são produtos de menor toxicidade seja pela via da exposição laboral seja pela via da exposição dietética então a Anvisa já trata esses produtos com um cuidado e com uma avaliação maior e mais rápida e mais célebre nós aumentamos o número de registros de bioinsumos ainda há muito a se fazer nesse tempo recentemente tem um projeto de lei que discute que esse produto deveria ser muito simplificado quase uma manipulação e aí a gente tem riscos em especial pelos produtos microbiológicos que há uma interação com a saúde humana maior então é muito importante que a avaliação regulatória seja célebre mas ela seja eficiente e é o que traz à mesa dentro dessa proposição é uma melhoria da atuação em especial da Anvisa e do Ibama sobre o tema porque também tem impacto ambiental esses produtos também trazem impacto ambiental e eu queria lembrar que um tempo atrás as instruções normativas conjuntas elas não iriam não iam à consulta pública a melhoria regulatória que a Anvisa fez ao longo desses anos puxou inclusive a atuação do Mapa e do Ibama então as instruções normativas vão à consulta pública recebe a contribuição da sociedade hoje a gente traz a mesa para aprovação e passa inclusive para aprovação da diretoria colegiada há um tempo atrás não passava o que mostra o nosso compromisso não só na melhoria mas também estar atento às atuações normativas que tem reflexo diretamente nos produtos que influenciam na saúde humana a Anvisa tem um papel extremamente importante na avaliação de agrotóxico muitas vezes essa mesma equipe que tem que tratar a atualização normativa fazer avaliação toxicológica reavaliação avaliação de análise de resíduos é a equipe que tem que fiscalizar que tem que registrar e que tem que ser produtiva em vez que a Anvisa é cobrada o tempo inteiro por tempo e nesse sentido soma-se a fala de todos os diretores a necessidade de melhorar a força de trabalho da Anvisa essencialmente nas áreas de registro e aí eu queria claro colocar a importância na área de alimentos e na área de medicamentos mas agrotóxico está diretamente ligado com a questão da segurança alimentar eu tive a oportunidade de ser gerente geral de agrotóxico e por vezes eu falava essa área fica ali no prédio no subsolo porque alimento é o alicerce de tudo e a área de segurança alimentar é uma área extremamente importante para a saúde pública registra-se todo o esforço que essa equipe faz para fazer uma avaliação para reavaliar esses produtos constantemente mas quando a gente compara aí não é nem comparando com as principais autoridades na área de medicamentos mas quando a gente compara a força de trabalho da Anvisa com a força de trabalho do EPA dos Estados Unidos que é um órgão ambiental mas que faz forte avaliação de agrotóxico ainda muito maior nessa avaliação do que a própria FDA e quando a gente compara com a força que a própria autoridade da Europa é que você tem a gente percebe cada dia que a equipe da Anvisa faz a milagre mas não é esse o papel da saúde pública não é o papel dos servidores fazerem milagre mas sim trabalhar de forma séria trazer os resultados que a sociedade precisa mas dentro de uma qualidade de trabalho e dentro de um número execuível para que a gente possa fazer a nossa função que é ajudar a contribuir na proteção da saúde pública e cumprir o nosso papel de sermos uma agência do sistema único de saúde e assim eu fecho o meu voto e sigo integralmente a relatoria Obrigado Diretora Meruzi pelas suas observações sempre muito importantes complementam demais o nosso raciocínio e eu vou relembrar aqui Diretora Diretores que nessa mensagem muito clara que o governo federal o governo do presidente Lula coloca da reinserção do Brasil no cenário internacional temos que relembrar que desde o ano de 2022 quando a pandemia permitiu a retomada das missões internacionais presenciais todos nós estivemos literalmente nos quatro cantos do mundo cumprindo agendas que estavam represadas há dois anos num período em que a pandemia não permitia tudo era virtual a guisa do que o governo federal começou este ano de maneira muito profícua a fazer nós também começamos as missões internacionais pelos nossos irmãos vizinhos aqui na América do Sul na Argentina o doutor Robinson esteve lá eu estive lá o doutor Alex esteve lá tivemos depois o retorno de Dom Manuel Limeires o presidente nosso amigo da agência argentina que esteve aqui conosco tivemos interlocuções e apoio da agência regulatória do Egito a convite do governo egípcio e talvez pudesse ficar aqui muito tempo tratando da inserção do Brasil através da agência nacional de vigilância sanitária no cenário no cortejo das nações no mundo todo é uma interação que muitas vezes passa desapercebida eventualmente quando os nossos colegas da imprensa nos perguntam nós temos imenso prazer em narrar isso ontem mesmo tivemos a convite do embaixador do Canadá aqui no Brasil almoçando com ele aonde gentilmente a embaixada do Canadá se colocou à disposição naquilo que puder nos ajudar nas relações regulatórias que o Brasil tem com a Health Canada agência co-irmã do Brasil com quem temos sim uma grande interação estaremos hoje à noite também a convite na embaixada do Japão aqui na celebração do aniversário do imperador enfim coisas que chegam a nós por conta do trabalho que esses mesmos servidores fizeram ao longo de 24 anos o mérito é dois servidores porque os servidores são Anvisa nós estamos Anvisa doutor Alex e eu estamos Anvisa doutor Daniel que está em curso de férias ele está Anvisa doutora Meiruz doutor Homerson são Anvisa são servidores e eu vou me socorrer aqui brevemente Meiruzi da Inglaterra das mensagens que vem daquele país ao longo da história eu vou citar uma frase de Winston Churchill na segunda guerra quando a Inglaterra lutava sozinha contra a ameaça do nazismo vamos lembrar que os Estados Unidos ingressam na segunda guerra mundial em 7 de dezembro de 1941 por conta do ataque a Pearl Harbor e a segunda guerra começa com a invasão da Polônia em setembro de 1939 dia 1º de setembro então de 39 a 41 a Inglaterra lutando praticamente sozinha Churchill disse give me the tools and I will fix the job me dê as ferramentas e eu termino o serviço hoje nós não precisamos de ferramenta nós precisamos de gente gente para segurar as ferramentas então nos deem as pessoas e nós vamos terminar o serviço e não é terminar porque o serviço não termina nunca é como é como o bolero de Ravel ele não termina então o serviço vai continuar mas nós precisamos de gente e ainda me socorrendo da Inglaterra mas aí voltando lá atrás o grande William Shakespeare na peça Henrique V uma peça que trata de um rei que existiu um rei inglês que existiu rei guerreiro e quando esse rei ele estimula a sua tropa para o combate iminente ele diz nós poucos nós poucos e felizes porque era um exército realmente pequeno mas de moral muito alta e que numa série de combates que caracterizaram posteriormente um conjunto bem maior de combates conhecido como a guerra dos 100 anos esse pequeno exército mas um exército pequeno e feliz conseguiu vitórias militares muito importantes a nossa tropa aqui na agência é uma tropa pequena mas é feliz é feliz porque talvez a gente não tenha nem tempo para outra coisa então a gente tem que se dedicar realmente ao cumprimento da missão é o que a gente fez ao longo da pandemia e é o que a gente continua fazendo agora mas confessamos que chega um momento em que sobrevém uma série de dificuldades que só podem ser efetivamente superadas com o concurso público na sinalização positiva que tivemos nesse sentido quando todos nós lá estivemos com o gabinete de transição do governo e integrava a equipe a então presidente da Fiocruz doutora Anísia Trindade hoje ministra da saúde autoridade máxima da saúde brasileira doutora Anísia Trindade ministério ao qual como sabem nós somos vinculados temos que colocar a discussão e votação e só falta eu votar é verdade eu acompanho lógico a relatoria declarando aprovado por unanimidade este item que é o item de número 2.5.3 da relatoria do diretor Alex Machado Campos item 2.5.4 processo número 25351.945379 barra 2018 traço 67 assunto proposta de alteração do documento perguntas e respostas referente a resolução diretoria colegiada número 658 de 30 de março de 2022 para dispor sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos relator diretor doutor Romsson Mota que tem a palavra obrigado Lília inicialmente importante esclarecer que diferentemente de outros documentos perguntas e respostas disponíveis no site da Anvisa que fica exclusivamente sobre responsabilidade das áreas técnicas atualizarem quando da edição da RDC 301 em 2019 pela complexidade da matéria ficou decidido por meio da RDC que tanto o documento inicial de perguntas e respostas quanto suas atualizações seriam submetidas à deliberação deste colegiado esta atualização que trago no presente voto que é o voto número 36 de 2023 da quarta diretoria do relatório e análise trata-se de proposta apresentada pela gerência geral de inspeção e fiscalização sanitária para alteração do documento perguntas e respostas publicado em observância ao que estabelece a resolução de diretoria colegiada 658 de 30 de março de 2022 que dispõe sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos CRDC de 2022 é a que sucedeu a 301 de 2019 por conta das republicações e consolidações de normas em atendimento ao decreto conhecido como revisaço para fins de contextualização importa recordar que em 2019 a Anvisa publicou o novo marco regulatório de boas práticas de fabricação de medicamentos com a edição da RDC 301 de 21 de agosto de 2019 que trouxe avanços regulatórios significativos para o setor produtivo de medicamentos a norma anterior a RDC 17 de 16 de abril de 2010 já se encontrava vigente há 9 anos assim tendo em vista a busca constante pela qualidade e na fabricação dos medicamentos o que inclui o desenvolvimento de novas tecnologias a adequação dos requisitos de BPF se fazia necessária para que os medicamentos brasileiros continuassem sendo bem aceitos no mercado estrangeiro ademais havia o interesse da Anvisa na participação de importantes fóruns internacionais como esquema de cooperação e inspeção farmacêutica o PIX o que só se tornaria possível por meio de convergência regulatória frente aos critérios estabelecidos nos guias do PIX tendo em vista as razões apresentadas a Anvisa enviou esforço para promover a revisão do marco regulatório das BPF no Brasil o que resultou na publicação da RDC 301 de 2019 convertida na RDC 658 de 2022 em atendimento ao já citado decreto 10 139 de 2019 conforme relatado a publicação da RDC foi um dos fatores essenciais para a integração da Anvisa como membro do PIX que se deu em janeiro de 2021 para a construção do novo marco a gerência geral de inspeção e fiscalização promoveu diversas ações como aquelas descritas no voto 65 de 2019 da quarta diretoria a fim de promover a ampla participação de todos os atores envolvidos então foram realizadas reuniões com representantes do setor produtivo ao longo do ano de 2019 além do processo de consulta pública conforme determinam as boas práticas regulatórias ainda frente a complexidade do ato normativo a diretoria colegial da Anvisa entendeu pela importância de prever no texto do ato normativo a elaboração de um documento perguntas e respostas que tem por objetivo auxiliar na orientação e na adequada aplicação dos critérios trazidos na resolução tal previsão foi estabelecida por meio do artigo 374 que determina que a primeira versão do documento e eventuais alterações sejam apresentadas e aprovadas em reunião pública da DICOL a primeira versão do documento foi publicada concomitantemente a RDC 301 de 2019 e se encontra disponível no portal da agência decorridos mais de 3 anos desde a publicação da resolução considerando os diversos questionamentos apresentados nesse período em especial pelos inspetores do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e Setor Produtivo de Medicamentos a GGFIS entendeu pela necessidade de editar uma nova versão do documento para tanto a área trabalhou na proposta de um novo texto o qual inclui os esclarecimentos que foram prestados às dúvidas apresentadas o documento compilado foi compartilhado com as associações e entes representantes do setor produtivo para contribuições e posteriormente foi realizada a reunião com os interessados em 21 de nove de dois mil e dezenove de dois mil e vinte e dois desculpa de forma remota sendo concedido o prazo para encaminhamento de sugestões de novos questionamentos correções ou melhorias às perguntas existentes conforme relatado no memorando 5 de dois mil e vinte e três da GGFIS foram recebidas 42 contribuições no total encaminhadas pelas seguintes associações Associação Brasileira das Empresas do Setor Fitoterápico Suplemento Alimentar e de Promoção à Saúde a ABFISA Associação Brasileira da Indústria de Soluções Parenterais a BRASP Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares a Progenéricos Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais AlANAC o Grupo Farma Brasil o Sindicato das Empresas do Complexo Industrial da Saúde do Rio Grande do Sul Sindicis e o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Sindus Pharma A GGFIS destaca que a nova versão do Perguntas e Respostas teve uma elevada aceitação entre o setor produtivo já que mais de 90% das questões não receberam nenhum comentário A área destaca que o assunto mais controverso diz respeito à implementação do artigo 215 da RDC 658-2022 que trata do controle em linha da operação de embalagens Segundo o entendimento da GGFIS as contribuições relacionadas a este artigo teriam como intuito a não adoção do controle automático em linha das operações de embalagens para qual foram concedidos prazos adicionais para a implementação que se findam no final de 2024 A análise das contribuições se encontra registrada no documento C2236051 Das 42 contribuições recebidas 32 foram aceitas integralmente enquanto o restante foi aceito parcialmente ou rejeitado Ao final foram acrescidas 322 questões estando o documento final com 674 perguntas e respostas que trazem os esclarecimentos da Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária aos requisitos trazidos na RDC nº 658-2022 Antes de passar para o voto queria fazer um reconhecimento ao trabalho de revisão de todas essas 674 perguntas e respostas que foi realizado agora na parte final pelo servidor Ronaldo da GGFIS pela servidora Érica da 4ª Diretoria claro que reconhecendo também o trabalho de todos os demais servidores ao longo desses 3 anos no recebimento de cada uma das questões que não estavam contempladas na primeira versão do Perguntas e Respostas e que agora são compiladas e acrescidas das demais questões que foram apresentadas nessas reuniões que citei no meu voto e que se aprovado por esse colegiado estará disponível no site da Anvisa de forma a esclarecer principalmente os inspectores das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais do voto considerando o exposto eu voto pela aprovação da alteração do documento Perguntas e Respostas que encontra-se no SEI número 2063536 em observância ao disposto do artigo 374 da RDC 658 de 2022 que dispõe sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos é o voto e o entendimento que subeta este colegiado Muito obrigado diretor Homerson a quem cumprimento pelo voto e as áreas técnicas que sustentaram a confecção do mesmo colocando em discussão e votação com o diretor Alex Machado Campos Presidente eu quero cumprimentar o diretor Romerson sempre muito assertivo voto claro com propósitos bem delineados eu queria cumprimentar a área técnica e lhe acompanhar no voto Obrigado diretor diretor Amiruzi Freitas Gostaria de cumprimentar o diretor Romerson e eu também faço um destaque aos servidores envolvidos me lembro até que trazer isso na normativa foi uma diretriz de segurança proposta pelo Ronaldo à época gerente geral da área uma vez que tem impacto como o Brasil entende como o inspetor entende pontos que vão impactar diretamente na avaliação das boas práticas de fabricação e muito no sentido de que não pode ter dois entendimentos a pergunta e resposta foi uma inovação trazida inclusive por ele que foi muito elogiado como estratégia de trabalho mas também da previsibilidade e da segurança sobre o que orientava essas perguntas e respostas elas virem à deliberação da diretoria colegiada confesso diretor homens quando eu abri o sei eu pensei nossa que arrependimento porque é muita pergunta para você olhar cada um mas brincadeira à parte é essencial o nosso tratamento de atualização constante a cada entendimento inclusive dentro do próprio PIX e que a gente possa contribuir para o fortalecimento do produto que aqui circula das inspeções e também das exportações e nesse contexto eu acompanho integralmente o diretor Ramos Muito obrigado diretora Meiruz eu também acompanho estando portanto aprovado em unanimidade o item de número 2.5.4 da pauta eu proponho que como agora não há mais itens de regulação que nós marchássemos então para o término da reunião acho que é possível a gente realizar as próximas votações sem intervalo sem interromper eu prefiro também de acordo então vamos seguir então pois não doutor obrigada finalizados então os itens de regulação informo que os julgamentos dos recursos administrativos constantes da pauta serão realizados por meio de circuito deliberativo cujos extratos e votos serão publicizados no portal da Anvisa ao fim do prazo de votação de 5 dias úteis conforme preceitua o artigo 13 da RDC 522 de 23 de junho de 2021 apreciaremos agora os itens que tratam de efeito suspensivo itens 4.1 .2 .1 e 4.1 .2 .2 serão abordados conjuntamente processos de números 25351.935534 barra 2022 traço 13 e 25351.935535 barra 2022 traço 68 recorrentes chame chame Caltech farmacêutica RTDA e Blau farmacêutica SA relator diretor presidente doutor antônio barra transmitiremos no momento a manifestação oral realizada pelo senhor Ubirajara Marques representante da empresa Blau farmacêutica SA Bom dia meu nome é Ubirajara Marques falo em nome da Blau farmacêutica tratando do item 4.1 2 que é o pedido de retirada de efeito expensivo de recurso interposto contra a determinação de recolhimento de todos os lotes do produto imudô da e-shore biologics inicialmente a empresa requer o reconhecimento da perda de objeto do pedido de retirada do efeito expensivo porque também hoje dia 15 do 2 está sendo deliberado em mérito do recurso administrativo pela GGR portanto não há razão para continuar discutindo retirada de efeito expensivo já que o mérito está sendo julgado na data de hoje por isso a empresa pede o reconhecimento do projeto a resolução 4144 indiscriminadamente determinou o recolhimento de todos os lotes do produto imuglou ainda que na motivação diga que somente há dúvidas suspeitas relacionadas a 3 lotes a blau é importante seja dito importou 18 lotes e nenhum desses lotes está apontado na resolução 41 e mais todos os 18 lotes importados pela blau foram aprovados pela leixor quando da liberação pelo INCQS quando chegou ao Brasil pelo laboratório de controle de qualidade da blau e também nos retestes leixor e também em análises realizadas esse esse é o histórico a empresa já apresentou três a fundamentação jurídica do recurso administrativo se deve ao fato de que a GGFIS deixou de cumprir a legislação a GGFIS jamais poderia ter determinado recolhimento na medida que é irreversível e normalmente adotada ao final ela jamais poderia ter determinado recolhimento diante de dúvidas de desviabilidade isso tanto é verdade que a legislação mostra que ela deixou de seguir e de maneira muito ganha em outro caso relacionado também a uma suspeita de desvio de qualidade relacionada à imunoglobulina a GGFIS seguiu a legislação fez aquilo que dela se espera diante da dúvida relacionada a desvio de qualidade ela determinou a intervenção cautelar realizou a análise fiscal e depois desinterditou o lote do produto veimune uma outra imunoglobulina também importada no contexto do 63 é importante ser dito que a imunoglobulina vive um período ainda de risco de crescimento e a empresa entende que a GGFIS deixou de cumprir o devido processo administrativo sanitário houve tratamento desigual e mudou veimune a risco de desabastecimento e todos os lotes importados pela BAU possuem diversos laudos satisfatórios e nenhum insatisfatório portanto a BAU requer que seja mantido o efeito suspensivo muito obrigado um bom dia a todos com a palavra farmacêutica S.A. para os efeitos da resolução 4144D22 e expediente 5080291-22 TEC2 e 5069070-23 TEC3 respectivamente A publicação A publicação do RE4144 publicada na sessão 1 edição 236 do DOU de 16 de dezembro de 22 que determinou recolhimento suspensão da comercialização distribuição importação e uso de todos os lotes do produto e muglo pela modifação da confirmação do desvio de qualidade com resultado insatisfatório no teste de pirogênio para o lote IG 2130AD conforme laudo de análise fiscal emitido pela FUNED-MG lote IG 211-5 alfa-delta conforme laudo de análise fiscal emitido pelo INCQS e lote IG 212-6 alfa-delta conforme laudo de análise também do INCQS do produto da marca comercial e muglo frasco de CML de solução injetável de 50 gramas por litro de imunoglobulina humana proveniente da empresa ICOR Biologics PVT limitada Índia a medida preventiva fundamenta-se em artigos 6º e 7º da lei 6360 de 76 e artigo inciso 5º do artigo 11 da RDC 563 de 21 esta última vigente à época das importações do produto seu artigo 6º reza a comprovação de que determinado produto até então considerado útil é nocivo à saúde ou não preenche requisitos estabelecidos em lei implica na sua imediata retirada do comércio na exigência da modificação da fórmula de sua composição e nos dizeres de rótulos bulas e embalagens sob pena de cancelamento do registro e da apreensão do produto em todo o território nacional o artigo 7º com medida de segurança sanitária e à vista de razões fundamentadas do órgão competente poderá o ministério da saúde a qualquer momento suspender a fabricação e venda de quaisquer produtos de que se trata esta lei embora registrado se torne suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana As empresas apresentaram pedido de reconsideração propondo a anulação do item 1 Blau Farmacêutica e item 15 Chemical Tech Farmacêutica Limitada da resolução RE 4144 e da notificação de exigência recebida excluindo os lotes de produtos das requerentes do escopo dos referidos atos administrativos e requerem ainda que as petições sejam recebidas como recurso administrativo com efeito suspensivo com base nas alegações submetidas nas petições recursais e que podem ser consultadas nos processos da análise Medidas preventivas como suspensão e recolhimento são atos que suspendem ou impedem a exposição de pacientes de forma rápida em caso de risco iminente agrava a saúde sendo que sua característica cauteladora não necessariamente demanda uma prévia manifestação do interessado sua aplicação está de acordo com a lei 6360 de 76 e a 9782 de 99 a 9784 de 99 e a RDC 625 de 2022 é importante contextualizar o histórico e os motivos da decisão original para tanto seguem-se em ordem as movimentações ocorridas no processo de investigação a coordenação de inspeção e fiscalização sanitária de insumos farmacêuticos recebeu em 10 de março de 2022 queixa técnica sobre o produto Imuglo fabricado pela empresa Ecor Biologics PVT limitada em 14 de julho de 2022 foi recebido o primeiro laudo de análise com resultados insatisfatórios para ensaios de pirogênio em vivo em 5 de maio de 2022 a GFARM perdão a GFARM gerência de farmacovigilância notificou a COINS GIMED sobre relatos de pacientes que receberam imunoglobulina Imuglo e logo em seguida apresentaram eventos adversos em outras localidades do país a saber Rio de Janeiro e São Paulo a seguir de posse da informação sobre os lotes de Imuglo com maior número de relatos de reações adversas foram encaminhados ofícios às visas do Estado de São Paulo Espírito Santo e Goiás para que coletassem amostras fiscais para análise os resultados das análises até agora concluídos demonstram um cenário com alta incidência de resultados insatisfatórios demonstrando a urgência na tomada de ação acauteladora em resumo 4 dos 11 testes realizados para ensaios de pirogênio apresentaram resultados insatisfatórios sendo desta forma comprovado que os eventos adversos anteriormente notificados no sistema vigipós ocorreram por evidente contaminação microbiana ou de particulado proveniente destes nesse contexto ao compreender abrangência e extensão da contaminação verificou-se a necessidade de incluir-se medida preventiva na medida preventiva todos os lotes importados e disponibilizados no mercado nacional fabricados pelo Icor Biologics PVT limitada índia portanto o enfoque dado à medida toma por base o fabricante do medicamento e não o agente que realizou a importação sim sendo a medida atingiu igualmente a todos os importadores do produto alcançando inclusive os lotes das recorrentes ainda que esses lotes importados por essas empresas não tenham sido avaliados em análise fiscal é importante ressaltar que a autorização de importação comercialização e uso dos medicamentos autorizados na RDC 563 de 21 ferramenta de uso excepcional trazia os critérios de forma extraordinária e temporária para importação e uso de imunoglobulina humana em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao Sars-CoV número 2 essa relação autorizava a importação excepcional e temporária de imunoglobulina humana que não possuía registro sanitário no Brasil pelo Ministério da Saúde secretarias estaduais e municipais de saúde e por unidades de saúde desde que atendidos os requisitos estabelecidos por essa resolução dessa forma relembro que o registro de medicamentos continua sendo padrão ouro e que a referida resolução foi utilizada em contexto específico onde se tem requisitos mínimos que garantam benefício-risco da decisão no entanto quando a relação benefício-risco se torna desfavorável a atuação da agência deve ser celere imediata o que justifica em caráter extraordinário no referido caso a imediata abertura de processo administrativo sanitário e atuação para prevenção e interrupção da cadeia de risco sanitário e danos haja vista a comprovada contaminação por pirogênio de lotes do produto Imuglo fabricado pela ICOR Biologics PVT dessa forma não prospera a argumentação das recorrentes de que a ação tomada pela Anvisa seria inválida diante de não observância de rito processal integral no referido caso o risco sanitário e o dano concreto bem como a confirmação analítica de contaminação por si só é suficiente para a atuação imediata da agência apesar de reconhecer que as ações tomadas pela requerente buscam a certeza da qualidade dos lotes que importaram e distribuíram reforço que não seria possível reforço que não seria possível a reversão da publicação da medida sanitária aqui discutida devido aos indícios e riscos detectados para o produto por meio do recebimento de laudos com resultados insatisfatórios nos testes de pirogênio para diferentes lotes do produto emitidos por instituições de referência como o FUNED MG e o INCQS ainda em relação às alegações jurídicas apontadas pela recorrente entendo que foi seguida a legislação sanitária adequada para rápida tomada de decisão de recolhimento que o caso requeria com destaque para os artigos 6º e 7º da lei 6360 supra citados e o inciso 5º do artigo 11 da RDC 563-221 citados na R.A. nº 4144-22 que em seu artigo 11 no que se refere às ações de vigilância pós-distribuição e pós-uso dos produtos importados caberá ao importador responsabilizar-se pelo recolhimento do produto importado quando determinado pela Anvisa ou sempre que houver indícios suficientes para comprovação de que o produto não atende aos requisitos essenciais de qualidade de segurança e eficácia destaca-se ainda que inicialmente a COINS realizou a classificação da ocorrência como risco classe 1 no entanto devido à previsão não exata dos efeitos causados por choque pirogênico a própria técnica entendeu que a categorização pode ser alterada para risco classe 2 onde o evento ocorre em situação na qual existe alta probabilidade que o uso ou exposição ao medicamento possa causar agravo temporário à saúde ou reversível por tratamento medicamentoso sendo a imunoglobulina um produto de utilização endovenosa devendo ser fabricada sob condições estéreis a insatisfação no resultado de pirogênio ainda que observada em 4 de 11 lotes testados ao longo do dossiê de investigação levanta a suspeita sobre o lapso na qualidade de fabricação do produto que deve ocorrer de forma segura e eficaz capaz de eliminar o risco de presença de endotoxinas no produto recaindo o risco sob todos os lotes do produto e não apenas sob os com resultados insatisfatórios por fim apesar de a empresa sugerir que os ensaios de controle de qualidade são os instrumentos necessários para comprovação e confirmação da qualidade de determinado lote de medicamento tem-se que a confirmação da qualidade de lote de um produto não se resume apenas aos ensaios de controle de qualidade mas a combinação de elementos de boas práticas de fabricação que devem ser efetivos desde a concepção do medicamento durante todo o ciclo de vida estendendo-se até a sua descontinuação em que pese a alegação de ausência de pirogênio em lotes importados conforme a alegação das recorrentes não é possível atestar que esses lotes representam o todo dos produtos fabricados haja vista que falhas de boas práticas de fabricação em especial as relacionadas ao caso são consideradas críticas e permitem de forma relevante a garantia da qualidade da empresa fabricante e colocam sob suspeita a qualidade e segurança de produtos por ela fabricados diante de relação benefício-risco desfavorável onde o risco de falha na garantia de qualidade é crítico e comprovado é imperioso a atuação da agência quanto ao recolhimento e suspensão da comercialização distribuição importação e uso de todos os lotes do produto imúgulo perante todas as evidências concretas de contaminação e confirmadas por laboratórios oficiais destaco também que não houve avaliação das boas práticas de fabricação na empresa fabricante Muglo assim não há certificação de boas práticas de fabricação emitidos por esta agência para a fabricante no que diz respeito a disponibilidade de medicamento mercado a nota técnica tênica 29 de 23 de 23 6 gmed ggfiz diri4 anvisa informa que no período de 1º de setembro de 21 a dezembro de 22 foram importados medicamentos à base de imunoglobulina de mais de 20 fabricantes e o total importado do medicamento fabricante cor biologics pvt limitada correspondeu a menos de 10% do total importado e portanto considera-se como baixo risco de desabastecimento pela indisponibilidade do produto no mercado nacional por fim quanto a alegação de que a anvisa agiu de forma distinta para um caso envolvendo outra empresa no qual houve suspeita de contaminação por pirogênio no qual se adotou a medida cautelar destacou a área técnica que para o caso que envolvia esse outro fabricante a anvisa ainda não dispunha de laudo de análise confirmatória para a contaminação por pirogênio emitida por laboratório oficial razão pela qual a medida se deu em caráter cautelar até que se obtivessem os resultados no referido teste no caso aqui avaliado existem laudos emitidos por laboratórios oficiais confirmando a presença de pirogênio e diversas denúncias envolvendo reações adversas para tal não caberia outra medida senão a que foi tomada do voto considerando que a situação imprime risco sanitário à saúde da população visto que fontes de pirogênio incluem endotoxinas provenientes de bactérias patógenas granegativas fungos e vírus a incidência de resultados insatisfatórios pode indicar falhas no processo produtivo da imunoglobulina do fabricante Cor Biologics PVT em relação aos procedimentos de boas práticas de fabricação acompanho a área técnica Coins GGFIS e voto pela retirada do efeito suspensivo nos termos do primeiro parágrafo do artigo 17º da RDC 266 de 2019 é assim que voto em discussão e votação diretor Romsomota Obrigado diretor presidente me agradeço a participação do representante da empresa parabenizo seu presidente pelo voto muito completo e que eu ia fazer alguns esclarecimentos aqui em relação às colocações do representante da empresa mas seu voto abordou todas as questões mas eu acho que é importante reforçar essa diferença entre as duas ações realizadas pela GGFIS no ano passado citada pelo representante da empresa em uma das ações que a GGFIS fez preventivamente de suspensão porque não havia confirmação ainda da contaminação do produto posteriormente veio o laudo confirmando que o produto não estava contaminado e foi revogado a medida preventiva até então tomada no caso presente hora em deliberação a contaminação está confirmada eu reitero também que a importação excepcional de produtos sem registro não visa é a última medida regulatória que essa agência toma quando há um iminente risco à saúde pública pelo desabastecimento de produtos essa medida de importação excepcional desse tipo de produto ela tem uma responsabilidade da agência reguladora e tem uma responsabilidade também muito grande da empresa que importa de definir e de escolher qual seguindo as regras da RDC qual fornecedor que irá fazer suas relações comerciais para trazer esses produtos para o país considerando que no caso presente uma fábrica não certificada não inspecionada pela Anvisa produto não registrado também por essa agência tudo isso é levado em consideração quando a agência necessita tomar uma ação que veja proteger a saúde da população feito esse esclarecimento seu presidente parabenizo novamente pelo voto completo que sanou todas as eventuais dúvidas que pudessem ter a empresa acompanhar integralmente seu voto Obrigado diretor Homerson pelas suas considerações e voto diretor Alex Campos com a palavra Presidente eu também acompanho o voto da relatoria e destaco as observações feitas pelo diretor Homerson do cuidado que a nossa área técnica de fiscalização tem com medidas desse alcance dessa natureza como bem destacado a importação excepcional é a última fronteira de acesso que a Anvisa autoriza diante de um cenário de avaliação de risco benefício de acesso a determinados medicamentos e nessa nessa equação o trabalho de pós-mercado ou seja de avaliação dos produtos quando eles chegam nos hospitais enfim quando eles estão circulando em território nacional é um trabalho realizado pela agência em colaboração com visas locais com os sistemas de alerta da agência para monitorar a qualidade do produto então queria exaltar aqui o trabalho da JGFIS sempre em diálogo com a diretoria na condução do diretor Homerson sempre muito diligente muito cauteloso ciente das repercussões que isso tem sobretudo para para a compreensão da população em relação a determinados produtos a Anvisa sempre faz com muita cautela esses movimentos sempre medindo inclusive o potencial de comunicação dessas decisões a fim de que ela não 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 traga consequências além do necessário então presidente parabéns pelo seu voto muito bem construído muito bem muito claro inclusive enfrentando as questões apresentadas pelo pelo representante da empresa que em cumprimento também pela por ter trazido as razões de sustentação da empresa é um direito que se oferece dentro do nosso regime jurídico que nós respeitamos bastante então não acatando os argumentos da empresa eu acompanho o voto do relator diretor Antônio Barra Obrigado diretor Alex Campos diretor Miruzi Freitas eu destaco o detalhamento do voto da relatoria também agradeço a manifestação oral na qual traz os argumentos da empresa defendendo sempre o amplo contraditório faz parte então a visa olha todos os pontos eu queria destacar a sensibilidade do insumo imunoglobulino humano um insumo tão estratégico e que por diversas ações inclusive por uma medida no âmbito da CEMED que reposicionou as questões relacionadas ao preço da imunoglobulina por muitas vezes trazidas aqui como justificativa de desabastecimento em especial retornou o abastecimento principalmente no âmbito privado eu gostaria de lembrar que a imunoglobulina é um insumo utilizado sempre em uma condição séria e debilitante então isso demonstra ainda um cuidado maior na sua qualidade e de reduzir qualquer risco de uma reação adversa em especial uma reação que nesse caso não seria adversa uma reação previsível possível de ser prevenida como a inexistência de pirugênio no produto acabado o que leva uma consideração muito de discussões sobre o cumprimento das boas práticas de fabricação eu queria também num dos pontos trazidos pela contribuição do debate foi que hoje está em julgamento na GGR da decisão recursal e que por isso essa diretoria colegiada deveria suspender a discussão do tema e eu queria ressaltar mais uma vez que são questões independentes a discussão de efeito suspensivo ela está apartada da discussão do mérito do recurso que tem todo um trâmite dentro da casa e não é essa discussão na GGR que impediria a discussão na diretoria colegiada quanto ao efeito suspensivo e por fim da necessidade ainda da gente fazer o aprimoramento do nosso marco regulatório de recurso por vezes colocado aqui na Adcol sobre as discussões de efeito suspensivo sem nada mais a considerar eu voto integralmente com a relatoria Obrigado diretora Meruza obrigado pelas considerações esclarecedoras também que fez a respeito das questões do recurso em andamento do mérito do que foi decidido declarando aprovados na unanimidade os itens de número 4.1.2.1 e 4.1.2.2 da falta item 4.3.2.1 processo número 25351.923483 barra 2021 traço 04 recorrente vincula indústria comércio importação e exportação de implantes SA relator diretor doutor Alex Campos a quem passa a palavra Obrigado dia 27 de outubro a RE determinou recolhimento de diversos produtos pertencentes aos lotes indicados em seu anexo em especial faço referência a que a RE considerando a comprovação da distribuição comercialização divulgação o uso de produtos e lotes descrito da tabela anexo que foram submetidos a reprocessamento e considerando o risco sanitário associado à utilização de produtos reprocessados esse foi o motivo a razão primária da RE resignada com a medida preventiva adotada pela Anvisa a empresa interpôs recursos por meio do qual solicitou retificações no texto da RE solicitou à empresa que o termo reprocessamento fosse retificado para retrabalho para nova esterilização que o termo produtos reprocessados fosse retificado para produtos retrabalhados o trecho considerando o risco associado à utilização de produtos reprocessados deve ser retificado para considerado de baixo risco na utilização de produtos retrabalhados esse é o conjunto de argumentos da empresa a empresa também requer que a lista de produtos objetos de recolhimento voluntário seja lista seja revista e republicada para que conste o número correto de unidades objetos da medida a saber 1.115 unidades e que a notícia de alerta publicada no site da Anvisa seja retificada considerando se tratar de recolhimento iniciado voluntariamente pela víncula que é a empresa e não se tratar de produto reprocessado e não existe risco sanitário e risco à saúde pública esse é o breve relatório que faço conjunto de argumentos do relatório consta aqui do meu voto vou poupar aqui a diretoria da leitura dos que estarem no processo e se a gente faça consulta bem inicialmente eu destaco que a empresa em síntese pleiteou no seu recurso a retificação do motivo exposto na IRE por discordar da utilização do termo reprocessamento para a prática adotada para os produtos métricos em questão contudo entende-se que a discussão quanto ao mérito referente à utilização dos conceitos de reprocessamento e retrabalho de produtos para a saúde deverá ser realizada enquanto avaliação do recurso interposto para o caso ou em análise em determinado conceito é a regulação nesse momento a avaliação restringe-se a retirada ou não do efeito suspensivo que deve ser amparada no risco sanitário da supressão da medida preventiva aplicada pela Anvisa ou seja independentemente do conceito aplicado à prática adotada pela empresa o cerne da discussão para avaliação quanto à retirada do efeito fica restrito à identificação do risco sanitário decorrente da utilização dos produtos reesterilizados conforme considerações finais descritas no relatório de inspeção destacam-se as seguintes não conformidades apontadas a empresa não atende as boas práticas de fabricação de produtos para a saúde instituídas pela RDC16 de 2013 da Anvisa para fabricar materiais das classes de risco 1, 2, 3 e 4 apresentando uma não conformidade de grau 4 como resultou em liberação e comercialização de produto que não atende os requisitos especificados para reesterilização foi lavrada alto de infração por descumprir as boas práticas de fabricação que já fiz referência no que se refere a fabricar armazenar expedir e vender produtos de interesse à saúde sem os padrões de identidade qualidade e segurança definidos a partir de normas técnicas desobedecer o disposto das normas de regulamentação que se destina a promoção a preservação e recuperação da saúde realizar processo de reesterilização para alterar a prazo de validade de um produto para a saúde dessterilizado e não utilizado no prazo definido pelo fabricante incluir processo de fabricação de produto para a saúde sem pré-evacentimento do Ministério da Saúde e sem solicitação de alteração de registro para incluir a etapa de reesterilização junto à visa a demais ressaltos conforme exposto no autoinfração a que faço referência emitido pela visa do Rio Claro após constatar que a empresa incorreu em infração sanitária considerada de risco à saúde por comercializar e permitir a utilização de produtos para a saúde em procedimentos cirúrgicos a saber implantes médicos classe risco 3 fabricados sem os padrões de identidade qualidade e segurança definidos a partir de normas técnicas aprovadas pelos órgãos competentes destacam ainda que os produtos regularizados perante a visa devem seguir o processo de fabricação aprovado no dossiê de registro no caso como a reesterilização não foi prevista no registro conforme afirmado pela área técnica todos os produtos que foram submetidos a um novo ciclo de esterilização estão em desacordo com os registros aprovados assim considerando que a reesterilização de produtos com prazo de esterilização vencido pode levar ao incremento de risco sanitário à saúde da população pelo princípio da precaução entendeu-se como necessária a retirada do efeito suspensivo nos termos do parágrafo 1º artigo 17 da RDC 26619 nesses termos presidente e senhores diretores pelos fatos e fundamentos expostos acima voto favorável a retirada do efeito suspensivo do recurso administrativo número 498381322 traço 5 seguindo portanto a área técnica mantendo-se os efeitos da resolução 3587 de 22 é como voto presidente obrigado ao diretor relator diretor Alex Machado Campos aqui em cumprimento bem como a área técnica colocando em discussão e votação o diretor Romerson Mota com a palavra obrigado diretor presidente parabéns diretor Alex pelo voto e analisando esse processo a gente vê a importância do SUS sistema único de saúde importância dos três entes federativos estado município e a união na coordenação desse sistema de vigilância sanitária a gente deliberou hoje aqui sobre retirada de efeitos suspensivos de ações de fiscalização e que são ações de fiscalização que se iniciam nos estados nos municípios a Anvisa por várias vezes publica as medidas cautelares as interdições cautelares as medidas preventivas com base na fiscalização realizada pelos fiscais de estados e municípios e esse é um caso típico que eu gostaria de fazer o reconhecimento da vigilância sanitária municipal do município de Rio Claro em São Paulo que foi quem realizou toda a investigação e posteriormente teve o acompanhamento dos servidores dessa agência também acompanho integralmente o voto do diretor Alex Obrigado diretor Homerson diretora Miruzi Freitas com a palavra Eu só vou fazer cor ao diretor Homerson até porque todas as matérias que vem de efeito suspensivo a grande maioria a gente acompanha a área técnica justamente pela robustez de dados e informações o que nos leva que os atos são adotados no sentido da proteção e nesse sentido eu parabenizo o relator pelo relatório e acompanho integralmente Obrigado diretora eu também acompanho a relatoria na íntegra declarando aprovado por unanimidade o item de número 4.3.2.1 da pauta Finalizando a nossa pauta chamo o item 4.4.2.1 processo número 25351.906506 barra 2022 traço 99 recorrente a PEP apoio a pesquisa e pacientes de cannabis medicinal relator diretor doutor Homerson Mota a quem passo a palavra Obrigado Lilian é alerta que esse voto é um voto um pouquinho mais extenso do que os demais que tratam de misão matéria pelo fato de o caso ter sido permeado por decisões judiciais e seguidas consultas à procuradoria para que pudesse trazer a deliberação deste colegiado o processo de forma mais clara possível é o voto número 27 de 2023 da quarta diretoria da Anvisa do relatório trata-se de dossiê eletrônico aberto referente à PEP apoio a pesquisa e pacientes de cannabis medicinal após a ocorrência dos fatos que passo a descrever em 15 de 2 de 2022 a Anvisa recebeu da Corregedoria Regional da Polícia Federal no Mato Grosso o ofício número 527881 de 2022 tratando da apreensão de produtos da PEP e questionando a Anvisa sobre a regularidade de tais produtos descritos como abro aspas dois vidros de extrato de canabidiol fecho aspas a partir de então houve diferentes manifestações de áreas da Anvisa a respeito do assunto tendo essa diretoria encontrado pelo menos mais dois processos em tramitação na agência todos relacionados aos presentes autos questionada a gerência de produtos controlados GPcom e GEMON descreveu as situações em que é possível o comércio a importação a exportação a manipulação e o uso da planta canabistativa ao final informou também que a PEP possuía decisão liminar concedida em seu favor em face da Anvisa abro aspas para que a entidade realizasse pesquisa cultivo plantio colheita e manipulação da canabistativa exclusivamente para fins medicinais de modo a produzir fármaco derivado desta planta para disponibilização unicamente a seus associados previamente cadastrados e apenas mediante prescrição médica vigorando a decisão até que a Anvisa decidisse pedido de autorização especial que viesse a ser formulado pela APEP fecho aspas em 3 de 4 de 2022 a coordenação de inspeção e fiscalização sanitária esclareceu que em consulta a base de dados do sistema data visa foi verificado que a empresa não possui autorização de funcionamento de empresas para fabricação ou manipulação de medicamentos e que a petição nº 7660 Produtos Controlados Autorização Especial Simplificada para Estabelecimento de Ensino e Pesquisa Expediente nº 294-3426-20-2 foi indeferida em 4 de 9 de 2020 pois esse tipo de autorização se destina exclusivamente às instituições de caráter acadêmico como faculdades e universidades o que não é o caso da APEP e aqui eu faço um esclarecimento que é importante senhores diretores que sobre esse indeferimento não houve recurso da empresa tampouco a empresa entrou com um novo pedido de autorização assim iniciou-se a triagem para avaliar a abertura de dossiê de investigação de forma a acompanhar e verificar as ações a serem adotadas em relação à empresa e a necessidade de sua regularização incluindo consulta à área jurídica para avaliar o teor da mencionada decisão judicial conforme dito anteriormente em razão de haver outros processos relacionados ao assunto e duas consultas formuladas a respeito a resposta da Procuradoria Federal junto à Anvisa fora proferida no processo número 25746904286 barra 2225 mas juntada aos presentes autos conforme determinou o despacho 329 de 2022 do gabinete da Procuradoria Federal junto à Anvisa por meio da nota número 26 de 2022 a Procuradoria Federal junto à Anvisa esclareceu vários pontos que eu cito aqui no voto como uma citação não vou ler mas aproveito para agradecer a Procuradoria aqui na pessoa do Procurador Fabrício e os demais servidores da Procuradoria Federal pela atuação nesse processo que fizemos várias consultas formais e dezenas informais Fabrício porque realmente o assunto foi complexo até a gente chegar ao final tem aí reconhecimento do trabalho e nossos agradecimentos continuando em razão da referida resposta a Coime concluiu abro aspas considera-se que a empresa hoje estaria cometendo infração sanitária e estaria em desacordo com o artigo segundo 1250 da lei 6360 de 76 e não será realizada nenhuma publicação de RL neste momento tendo em vista que podem haver outras decisões judiciais sendo mais pertinentes aguardar a resposta da empresa assim foi elaborada a primeira notificação de exigência a número 4271737 barra 220 e notificação número 206 2022 da Coime em 8 de 6 de 22 para garantir a leitura da notificação emitida no Data Visa determinando que a empresa apresente informações atualizadas referentes à regularização dos produtos comercializados e que suspenda a sua divulgação por meio do seu site na internet e qualquer outro tipo de mídia além da fabricação e comercialização desses produtos até que seja realizada a sua regularização em resposta a APEP afirmou que o Ministério Público Federal e a Justiça Federal concordam que as atividades da APEP podem se enquadrar nos moldes da RDC 18 de 2013 e que embora a Anvisa tenha apresentado o recurso até aquela data não havia sido julgado pelo Tribunal Regional Federal da segunda região da segunda região as manifestações do Ministério Público Federal e a sentença da Justiça Federal foram juntadas aos autos por meio dos documentos 207-14-27 e 207-14-35 A empresa entende que a RDC 327-2019 é voltada para atividades desenvolvidas por indústrias que comercializam medicamentos situação que não é pertinente à APEP que fornece apenas para os seus associados e não possui fins lucrativos devido a falta de concordância da Anvisa com o parecer do Ministério Público Federal e a sentença judicial APEP afirma estar em prazo recursal e readequação para a solicitação da autorização especial e AF no sistema da Anvisa de modo que entende haver um conflito de informações na análise da atual situação no sistema da agência levando em consideração que a APEP não responde como indústria e não pratica atividades industriais tampouco os produtos são anunciados como medicamentos sob o conceito atribuído pela lei 5991-73 sob pena de falsidade ideológica dentro das atividades de farmácia viva a APEP ressalta cumprir boas práticas de fabricação e dispensação e dispor de um rígido processo produtivo baseando-se nas boas práticas agrícolas de plantas medicinais para o cultivo e na RDC 18-2013 para os processos laboratoriais por fim afirma o dispor de agrônomo responsável pelo cultivo e farmacêuticos responsáveis pela produção e dispensação dos óleos medicinais portanto a associação trouxe considerações diversas sem contudo responder as providências solicitadas pela agência diante dos argumentos apresentados a COIME fez uma nova consulta à Procuradoria Federal em relação à ação judicial em novembro de 2022 o status permanecia o mesmo e a Procuradoria observou por meio da nota 51 de 2022 que foram realizadas novas complementações e observações em relação à nota anterior a 26 de 2022 atualizadas as informações a COIME elaborou uma nova notificação de exigência a de número 499-1104-22-0 e notificação número 327-2022 SEI COIME de MED GGFIS ANVISA para garantir a leitura da notificação de exigência pela empresa para que fossem apresentadas para que a empresa apresentasse no prazo de 10 dias informações atualizadas referentes à regularização dos produtos comercializados pela empresa e que fosse suspensa a divulgação por meio do seu site e qualquer outro tipo e mídia além da suspensão da fabricação e comercialização desses produtos até que a empresa realizasse a sua regularização junto ao inviso em resposta a notificação no entanto a empresa apresentou recurso administrativo com efeito suspensivo à notificação 499-1104-22-0 por meio do qual em resumo requereu seja anulada a decisão quem deferiu o pedido de autorização de funcionamento na medida em que a recorrente não tomou conhecimento de seu conteúdo tampouco de sua motivação que a Anvisa atue com legalidade a fim de que a notificação 499-1104-22-0 seja devidamente reconsiderada retratada revogando-se todos os seus consecutários e que caso a GGFIS não reconsiderar a notificação a petição seja recebida com efeito suspensivo e encaminhada à GGREC para deliberação recebido o referido recurso a COIM proferiu a decisão de não retratação por meio do despacho 84-2023 ocasião em que também solicitou a diretoria colegiada que não receba o recurso no efeito suspensivo tendo sido sorteado como relator do pleito passa agora a análise quanto a manutenção ou retirada do efeito suspensivo do recurso expediente data visa nº 507-3271-22-0 da análise inicialmente destaco que a notificação recorrida dividiu-se em duas partes 1 a solicitação de envio de informações atualizadas sobre as regularizações dos produtos comercializados pela associação e 2 a suspensão da divulgação por qualquer tipo de mídia além da fabricação e comercialização dos produtos da APEP até que seja realizada a sua regularização considerando que apenas a segunda parte reúne em si conteúdo decisório entendo que o recurso visa afastar a necessidade de suspender a divulgação fabricação e comercialização dos produtos da APEP sobre esse aspecto portanto ressalto que a decisão da gerência geral de inspeção e fiscalização sanitária se baseou nos seguintes fatos 1 após o indeferimento da autorização de funcionamento pleiteada pela APEP foi enviado o ofício eletrônico número 3004540 barra 20 traço 1 na data de 4 de 9 de 2020 e com data de leitura pela empresa apenas em 17 de 6 de 2022 o referido ofício consta a comunicação do indeferimento e a motivação 2 ainda que a empresa não tivesse tido ciência de tal decisão à época o produto só poderia ter sido produzido regularmente pela associação entre 28 de 7 de 2020 e 14 de 12 de 2020 período em que vigorou a tutela de urgência proferida nos autos do processo judicial número 5038838 traço 38 ponto 2019 ponto 4 ponto 02 ponto 5101 3 o fato da empresa se tratar de associação não a desobriga do cumprimento das disposições legais constantes da RDC 327 de 2019 de forma a garantir que os produtos por ela fabricados e fornecidos possuam a qualidade segurança e eficácia necessária para o tratamento dos pacientes que fazem o uso desses produtos para a análise da manutenção ou não do efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto foram considerados os fatos acima além do fato de que a manipulação e comercialização desse tipo de produto sem uma autorização de funcionamento para tal e sem o cumprimento de boas práticas de fabricação que garantam a qualidade segurança e eficácia desses produtos imprime risco sanitário à saúde da população vale dizer que o atendimento à regulamentação é a exigência que cabe a toda e qualquer instituição que se propõe a produzir manipular e comercializar tais produtos não havendo motivação para excepcionalizar o pleito da APEP se por período certo houve decisão judicial que autorizou a atividade hoje não mais subsiste não havendo mais autorização administrativa ou judicial apta a abrigar a atividade que desenvolve a APEP por essa razão deve produzir plenos efeitos a notificação de exigência número 499 1104 barra 22 traço 0 da GGFIS quanto a exigência de suspensão de divulgação fabricação e comercialização dos produtos da APEP razão pela qual entendo deva ser afastado o efeito suspensivo do recurso administrativo interposto do voto voto portanto nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 da RDC 2006 2019 para que seja afastado o efeito suspensivo do recurso de expediente data visa número 507 3271 barra 22 traço 0 é esse o meu entendimento que submeta este colegiado obrigado ao diretor relator diretor homens são rodrigos mota a quem cumprimento pelo cuidado que teve pelo detalhamento que teve na elaboração do presente voto sustentado por suas áreas técnicas é um tema sempre que nos move quando é a questão de tudo que se relaciona com pesquisa com estudo seja para o que for no caso concreto objetivando inclusive a possibilidade de respostas terapêuticas mais eficazes as situações de doença grave então é sempre muito importante o cuidado na análise dessas questões mas de fato alguns limites precisam ser também observados e cada caso tratado conforme ele se apresenta não estamos tratando de um contexto estamos tratando de um caso concreto e específico dentro de um universo do mesmo tema cumprimento a relatoria e as áreas técnicas que deram sustentação colocando em discussão e votação sobre tudo que foi explanado pelo diretor Romeson começando pelo diretor Alex Machado Campos Presidente primeiro queria cumprimentar o diretor Romeson o diretor Romeson foi muito feliz em todas as suas locuções na construção do voto enfrentamento dos aspectos administrativos que conduziram a sua decisão o seu voto que é sem retoque não há um caminho diferente daquele que foi construído pelo diretor Romeson no voto porque há um trilho regulatório há uma marcabouça jurídica que estabelece em que condições esse tipo de autorização pode ocorrer e nesse sentido eu acompanho integralmente o diretor Romeson mas antes não gostaria de concluir meu voto que já antecipei apenas para ilustrar apenas para destacar que nós recentemente tivemos uma reunião com a PEP com essa associação que não é empresa que não é empresa e também não é uma instituição de pesquisa nos termos da lei nos termos do nosso regime jurídico isso causa sem dúvida um descompasso entre os propósitos que eles mobilizam que são nobilíssimos nós conhecemos recentemente o trabalho que eles fizeram reunião pediram reunião com a Anvisa acho que a diretora Meiruzi a diretora Meiruzi teve o cuidado de envolver outros diretores para que a gente pudesse conhecer o trabalho da PEP no entanto ainda há um descompasso entre a regulação aquilo que a regulação possibilita e aquilo que hoje a PEP desenvolve no propósito no objetivo naquilo que é a busca da PEP e da Anvisa nós estamos do mesmo lado do balcão ou seja buscar alternativas buscar terapias reconhecer a importância da cannabis como uma solução terapêutica alternativa aos fármacos conhecidos a gente reconhecer a importância dos dados de vida real a diretora Meiruzi vem buscando aprofundar esse debate na agência a gente tem ido ao encontro dessa nova visão da regulação associada aos dados de vida real a vida como ela é e portanto a gente reconhece os esforços de associações como a PEP no sentido de identificar de acolher famílias de inclusive prover como provém os produtos que produzem para entregar essas famílias diretora Alex tidos como associados tidos como associados pois não diretora Meiruzi pela ordem desculpa interromper o seu raciocínio mas eu acho que é uma contribuição ao debate o senhor me citou a reunião que nós tivemos e eu queria fazer um registro eu acompanhei também o tema da PEP seja pelas ações até que a própria procuradoria nos trazia e eu confesso que eu nunca tinha me aproximado mais do tema PEP antes daquela reunião mas foi uma reunião em que eu queria registrar aqui a presença de pesquisadores o representante da Unicamp de médicos farmacêuticos agrônomos assim deu foi muito claro para mim que a PEP está querendo buscar um caminho a parte do produto da cannabis a gente sabe as diversidades para a gente construir um caminho que a gente andou regulatoriamente tendo visto o arcabouço legal do Brasil e eu confesso para os seus diretores que eu fiz uma reflexão vamos desconsiderar tudo que a PEP fez até aqui vamos esquecer que pessoas usaram esse produto pessoas tiveram respostas então no meu anseio de olhar qual é o lugar da regulação qual é o lugar desses produtos eu eu confesso que que eu acho que a gente precisa repensar uma forma de trabalhar no caso especificamente não para a PEP mas em situações como a da PEP e do ponto de vista do recurso da matéria eu vou até adiantar que eu acho que administrativamente não há o que se fazer entretanto a Anvisa vai ser nós vamos enfrentar esse debate novamente inclusive na revisão da 327 eu posso sem medo de errar Fabrício a gente tem alguns processos judiciais no âmbito de São Paulo da manipulação que tem uma decisão que a gente que São Paulo está mantendo em algumas farmácias a manipulação e o que o produto da PEP se assemelha então só queria colocar que esse tipo de debate nós vamos ter que enfrentar independente do desfecho desse recurso aqui na DGREC eu queria propor aos diretores adicionalmente que a gente conhecesse as áreas técnicas conhecesse a situação a PEP principalmente dentro das suas diversidades e se há um caminho regulatório que possa ser colocado para esse tipo de situação ainda que seja como é que é o nome da moda aí diretor Romerson em vez de enquanto o senhor se cita e eu que é sandbox ainda que seja algo nesse sentido mas eu queria eu acho que aproveitar esse debate que é tão rico e de um processo tão bem construído trazido pelo diretor Romerson que eu acho que nos impõe também a fazer o desfecho desse caso mas buscar também uma discussão mais próxima para entender a PEP e para verificar qual o caminho regulatório que ela pode seguir inclusive com tratamento de uma autorização de funcionamento PC atendendo o regulamento sanitário no que couber era isso diretor Alex desculpa pegar atrapalhar o seu raciocínio mas eu acho que talvez a gente deliberasse o tema e também fizesse uma sensibilidade para que tanto a área de autorização de funcionamento como a área de concessão como a própria GP com também conhecesse um pouco melhor a PEP sobre o caso a PEP sobre o caso a PEP porque certamente me parece que não é só ela que está nessa situação não vamos particularizar o tema e se há caminho regulatório era nesse sentido que eu gostaria de contribuir com esse debate muito obrigada diretor Amiruz obrigado e foi muito aporto na sua intervenção eu só queria complementar o restante do meu voto e na verdade ele me conduziria diretor Amiruz para algo muito semelhante até o que a diretora trouxe no sentido de que é preciso enxergar esse movimento na vida real aquilo que já vem sendo feito pela Anvisa é preciso reconhecer que famílias têm sido beneficiadas e se sentem acolhidas por iniciativas como esta que é o caso da PEP como disse no propósito na direção naquilo que se busca com o potencial da cannabis nós estamos todos do mesmo lado a PEP a Anvisa e as instituições como o FRN o Instituto do Cérebro que estão buscando explorar todo o potencial da cannabis e a gente percebe os movimentos feitos por estados municípios no sentido de cada vez mais trazer a cannabis os produtos de cannabis os medicamentos de cannabis como alternativa terapêutica eu falava no início da sessão justamente sobre isso o próprio FDA que é a agência americana reconhece que as soluções regulatórias existentes não são capazes de captar todo o potencial e a forma como o desenvolvimento disso está acontecendo na vida real a par da legislação existente reconhecer isso a iniciativa da diretora Meruzi a proposta da doutora Meruzi é absolutamente coincidente com esse espírito a gente precisa conhecer melhor aprofundar o trabalho aprofundar o conhecimento sobre o que a APEP faz a gente fez isso numa reunião recente mas como a APEP existem outras outras iniciativas que estão sendo capitaneadas no país e não é por outra razão que aqui e acolá a gente testemunha decisões judiciais autorizando inclusive pessoas físicas a cultivarem domesticamente a cannabis o que sob o ponto de vista regulatório a gente fica fica assim fica em estado de alerta porque não é fácil produzir um medicamento produzir um óleo e ao mesmo tempo a gente compreende que as pessoas estão sendo beneficiadas então em resumo é coincidente o meu espírito com o da diretora Meruzi no sentido que a gente possa ir ao encontro desses movimentos a fim de que a gente possa quem sabe estabelecer uma demarcação regulatória que seja capaz de detectar e captar essas iniciativas então eu queria cumprimentar o diretor Romes acompanhar ele integralmente no voto e dizer que esse tema não encerra num recurso mas ele inicia nisso ele inicia num recurso ou seja a gente tem que a exemplo do que a gente faz em outras áreas da Anvisa seja por meio do sandbox regulatório seja por meio de excepcionalidade seja por meio da própria regulação ordinária a gente encontrar um caminho para entender compreender e dar vazão a essa energia do bem que é mobilizada pela PEP porque como o diretor Meio Zuzo falou foram a uma reunião que tinha cientistas pesquisadores gente da Unicamp enfim uma coisa que a gente percebe a energia do bem e a energia voltada à resolução então é esse o espírito que mobiliza a agência eu queria acompanhar o diretor Romes e me me ombrear a diretora Meiruzi com as propostas obrigado diretor Alex diretor Amiruzi sem delongar sem delongar mais um tempo quanto a questão do recurso eu sigo integralmente o diretor Romes e também acompanho da gente fazer um grupo com a PEP para tratar o tema da PEP e verificar qual caminho regulatório a seguir obrigado diretor eu acompanho a relatoria eu vou manifestar o meu acompanhar a relatoria estritamente no voto do diretor eu penso que as outras considerações expostas aqui pela diretora Meiruzi acompanhadas pelo diretor Alex possam ser e devam ser foco de um tratamento específico da proposta seja ela qual for eu acho que o momento aqui da reunião nós não temos como ter esse detalhamento a ponto de emitir algum tipo de decisão e também relembro não estamos com o quadro de diretores completos por conta das férias do nosso colega Daniel Pereira que não está conosco então convido a doutora Meiruzi se ela julgar conveniente que traga esse tema para uma reunião de diretoria não a reunião de diretoria para fim de deliberação regulatória conforme esta que estamos fazendo agora mas para as nossas reuniões administrativas internas quando então mais sim teremos a condição de conhecer melhor a proposta e obviamente ter sermos opiniões mais avalizadas sobre o tema é muito importante no entendimento que faço que isso seja colocado de maneira muito clara na medida em que como todos sabemos e é algo é uma corner stone uma pedra de esquina uma pedra base lá para o princípio regulatório que o princípio regulatório a regulação recebe as demandas do setor regulado recebe eventuais convites para conhecer linhas de produção e sítios de fabricação e etc e não o contrário justamente pela questão da regulação que fazemos dentre outras coisas também do mercado e todo mercado é bastante competitivo a isenção da agência baseia-se inclusive também nesse princípio portanto fica aprovado por unanimidade o item de número 4.4.2.1 da pauta nada mais havendo a discutir as 14 horas e 19 minutos fica encerrada pergunta secretária Lilian se temos o levantamento de quantas pessoas estão conosco então a nossa querida secretária Lilian Pimentel da Dicol está nos informando que nesse momento nós temos 109 pessoas que estão nos acompanhando pelos canais do Youtube tivemos 350 no início da nossa reunião estamos chegando ao final agora com aproximadamente 100 não é isso? 106 então agradecemos a todos que estiveram conosco aos 350 no início aos 106 que estão agora no final e desejamos a todos um ótimo final desta quarta-feira muito obrigado agora agora agora